A número regimental declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu suspendo os trabalhos por 10 minutos. Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento do ofício do senhor Wilson Guilherme Acácio, coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, encaminhando moção de apoio ao manifesto do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios das Velhas sobre a mineração na Serra do Curral. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater o papel da sociedade civil na construção das políticas públicas de enfrentamento à crise climática. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Eu convido a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Marília Carvalho de Melo, para sentar à mesa. Para compor a mesa, eu convido o senhor Mário Mantovani, diretor da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, Anama. Seja muito bem-vindo, o grande Mário Mantovani. Convido a fazer parte da mesa o senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, Fian. Convido também o senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Convido o senhor Lucas Braun, consul do Consulado do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, para sentar conosco na mesa. Convido a senhora Maria Amélia de Côni Moura Matos Lins, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. Convido o senhor Rodrigo de Oliveira Perpétuo, diretor-executivo dos governos locais, pela sustentabilidade e CLEI. Diz o Mário Mantovani que esse é o cara. E convido o Irã Firmino, chegou? Ainda não chegou. Registro a presença remota do senhor Raoni Rajão, professor associado à gestão ambiental da engenharia de produção da UFMG. Seja muito bem-vindo, professor Rajão. Ó, o Mantovani está aqui, esse é o cara também, tá? Todos nós reconhecemos o seu trabalho. Meu querido amigo aí, Gustavo Malaco, seja muito bem-vindo, registrada a presença aqui. O Gustavo vai... Nós vamos ter que mudar um pouquinho o organograma, a logística da reunião, para que nós possamos dar a palavra aí ao Gustavo, para que ele tenha um compromisso. mas a sua presença é muito bem-vinda, Gustavo. Muito obrigado, tá? Obrigado, presidente. Registro também a presença da minha querida Maria Dalsi. Maria Dalsi Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA. Maria Dalsi, um grande abraço, seja muito bem-vinda a essa audiência pública. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, passo a tecer minhas considerações iniciais. No dia 5 de junho de 2022, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e nos aproximamos agora da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que foi realizada no Egito do dia 7 a 18 de novembro de 2022. Entre os conteúdos previstos para fomentar o debate está uma série de relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que compartilha com o mundo o conhecimento sobre a emergência climática. A presente audiência está inserida no âmbito dessa celebração e visa debater as políticas públicas estaduais de enfrentamento à crise climática, com ênfase na relevância do papel da sociedade civil em sua construção, implementação e acompanhamento. O evento se alinha também ao tema Ações do Estado de Minas Gerais para a Mitigação das Mudanças Climáticas, escolhido por essa comissão para acompanhamento intensivo no escopo do projeto Assembleia Fiscaliza Mais. Inicialmente, as mudanças climáticas podem ser entendidas como as alterações de clima direta ou indiretamente atribuíveis à atividade humana. Trata-se de um dos maiores desafios do nosso tempo. Seus impactos, que afetam desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. Para mitigar esses impactos negativos, é urgente o aprimoramento dos processos produtivos por meio de tecnologias limpas, além da busca pela redução da emissão de gases de efeito estufa. Diante dessa situação, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, foi criada a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, com o objetivo de impedir que as ações humanas interfiram de forma prejudicial e permanente no sistema climático do planeta. Atualmente, a Convenção tem a adesão de 197 países. Cinco anos mais tarde, em Kyoto, no Japão, esses países construíram um protocolo que definiu metas de redução de emissão de gases para os países desenvolvidos e estabeleceu medidas de crescimento sustentáveis para os demais. Com o objetivo de substituir o protocolo de Kyoto, cujos prazos de metas terminaram em 2020, em 2015, foi aprovado o Acordo de Paris, que visou fortalecer a resposta global à ameaça de mudança climática por meio da manutenção do aumento da temperatura global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E, idealmente, o acordo busca empreender esforço para limitar esse aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. O Brasil foi um dos signatários do primeiro Acordo Internacional sobre Mudanças Climáticas, datado de 21 de março de 1994. Em 2002, ratificou o protocolo de Kyoto. Em 2009, por meio da Lei Federal nº 12.187, instituiu sua Política Nacional sobre Mudança do Clima, que prevê instrumentos como o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Nacional sobre o Tema e os incentivos fiscais para práticas voltadas para tal fim. E, em 2016, ratificou o Acordo de Paris. A mais recente Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, evento que aconteceu em novembro do ano passado, no qual tive a honra de estar presente como representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nela, se reuniram líderes mundiais para debater compromissos contra mudanças climáticas e, após duas semanas de intensas negociações, os cerca de 200 países presentes assinavam um novo acordo que ressalta a necessidade de redução global das emissões de CO2 em 45% até 2030, na comparação com 2010, e de neutralidade de liberação de CO2 até 2050. Uma das principais vitórias do acordo foi a obrigação de os países apresentarem, até o final de 2022, novos compromissos de redução de gases de efeito estufa. Haja vistas que as metas nacionais divulgadas até o momento não seriam suficientes para o cumprimento do Acordo de Paris. Como parte do esforço dos governos subnacionais brasileiros para o alcance dessas metas, merecem destaque as recentes adesões de Minas Gerais à campanha Resto Zero e Resto Resilience, que busca zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 e aumentar a resiliência dos territórios mineiros aos efeitos imediatos e futuros decorrentes da crise climática. Entre os compromissos firmados para tanto está o desenvolvimento do Plano de Ação Climática de Minas Gerais, com conclusão prevista para novembro de 2022. Inclusive, no dia 9 de junho de 2022, comemorou-se o ano da celebração do Acordo Resto Zero pelo governo de Minas Gerais, reafirmando o compromisso e o pioneirismo do Estado, que foi o primeiro da América Latina e do Caribe a aderir à campanha. Tendo em vista que um dos princípios da política nacional sobre mudança do clima é a participação cidadã, interessa a essa comissão acompanhar e elaborar a elaboração do referido plano, assegurando que toda a sociedade mineira seja envolvida no processo. Afinal, cabe ao legislativo a função fiscalizatória e de representação da sociedade nos termos da legislação brasileira. É dever de todos atuar em benefício das presentes e futuras gerações para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Para iniciar as apresentações, eu convido a secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello, para a sua apresentação inicial. Muito bom dia a todos, a todas. Cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Noraldino Júnior, a quem eu já agradeço a realização dessa audiência, uma audiência tão importante. Desde o ano passado, o governador decidiu como prioridade restabelecer uma política forte de mudança do clima no Estado de Minas Gerais, mas nós sabemos que apenas uma decisão de governo não é suficiente para a perenização de uma política pública. Então, uma base normativa, uma base legislativa que dê condições de dar continuidade a uma política pública atemporalmente, independente do governo que estiver à frente do governo do Estado de Minas Gerais, é muito importante. Por isso, deputado, queria te parabenizar por essa iniciativa e te agradecer. Cumprimentar de maneira muito especial a nossa equipe do SISEMA, toda aqui presente hoje, considerando que é um tema interdisciplinar, Maria Amélia, diretora-geral do IEF, Marcelo, diretor-geral do IGAM, e Renato, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que coordena mais de perto essa agenda, além do Renato cumprimentar a Renato e o Alessandro, que têm feito um belo trabalho na coordenação direta do tema mudanças climáticas. E os nossos convidados aqui presentes hoje, que nós temos honra de compartilhar essa mesa, o amigo Lucas Brown, nosso cônsul do Reino Unido aqui, que desde o início tem sido um grande parceiro nesse reestabelecimento da política de mudança do clima no Estado de Minas Gerais. Lucas, queria de público te agradecer por todo o apoio que tem nos dado. Rodrigo Perpétuo, do ICLEI, também da mesma forma. O ICLEI tem sido um grande parceiro em diversas ações, que rapidamente vou apresentar aqui, para que a gente possa ter uma visão geral do que o governo já tem feito. E, de maneira muito especial, meu amigo Mário Motovani, que veio hoje nos acompanhar, nos fortalecer nessa agenda. É uma pessoa que representa muito para a gestão ambiental no Brasil, e é uma honra, Mário, sempre ter você aqui no Estado de Minas Gerais conosco. Bem, eu preparei uma breve apresentação. A apresentação não está tão breve, mas eu vou fazê-la rapidamente. Ela fica à disposição de todos, porque tem dados importantes, informações para subsidiar essa discussão, de escuta à sociedade, que essa audiência pública hoje se propõe, mas também outras atividades que nós estamos fazendo se propõem da mesma forma. Por favor. Bem, esse primeiro slide, ele é muito importante, porque ele nos traz um cenário claro de que, hoje, Minas Gerais já se coloca numa posição de vanguarda nas ações práticas de política de mudança climática. Isso pode ser comprovado, considerando que 10% da população do Brasil está aqui, no Estado de Minas Gerais. Nós representamos 35% do PIB. Em contrapartida, nós somos responsáveis por 7,4% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então, proporcionalmente, isso demonstra que ações que já estão sendo realizadas têm tido efeito prático aqui no Estado. Por favor. Temos diversas ações em curso nos três eixos principais da mudança do clima, na mitigação, adaptação, redução de riscos a desastres e a ação climática. Eu vou falar sobre cada uma delas nos slides subsequentes. Por favor. Então, no eixo temático mitigação, uma das prioridades do governo tem sido incentivar energias renováveis. E eu destaco aqui a energia fotovoltaica, que hoje o Estado é um grande produtor, o maior produtor no país, mas recentemente também o Estado promoveu ajustes fiscais no setor sucro-alcooleiro. Importante a gente lembrar que a emissão de um carro abastecido com álcool é 80% menos do que um carro abastecido por gasolina. E a gente consegue, nesse gráfico aí, de 2018 a 2020, ver o crescimento expressivo das energias de fontes renováveis no Estado de Minas Gerais e o decréscimo de energia de fontes não renováveis. Por favor. Esses são dados já da atualização do nosso inventário. O inventário último do Estado de Minas Gerais era de 2014, uma parceria muito forte com o governo britânico, com o ICLEI, com o CDP. Nós estamos agora, concluímos já esse inventário. Então, nós temos informações já atualizadas que nos subsidiam nas ações subsequentes das políticas públicas de mudança do clima. Então, aqui nós já vemos que resultados de redução ao longo do tempo, tanto de emissões líquidas quanto de emissões brutas no Estado de Minas Gerais. Por favor. Aqui nós podemos também ter uma visão da contribuição de cada um dos setores, e isso dará para nós uma base de priorização das ações. Então, o setor de agricultura é um setor importante. Quando nós pensamos em redução de emissão de gases de efeito estufa. Por favor. E aqui nós detalhamos um pouco. Como eu disse, a agropecuária é uma ação... O setor de agropecuária é um ator muito importante nesse processo. Nós estamos já desenvolvendo algumas ações. O professor Raoni, na sequência, terá a oportunidade de falar sobre a parceria que ele tem conduzido com a nossa parceria aqui no governo de Minas, para que nós possamos dar uma outra condição de competitividade no setor, não apenas aqui no Estado de Minas Gerais, mas também nas exigências globais crescentes para o setor de agropecuária. Por favor. Energia, como eu mencionei, nós temos uma redução ao longo do tempo, mas, quando nós olhamos aqui fontes móveis, e aí eu queria fazer aqui um destaque da importância dos municípios no engajamento da política de mudança do clima. porque a política de transportes é essencial se nós quisermos reduzir, de fato, a emissão no setor de energia. Então, transporte com energias renováveis, carros elétricos, redução de emissão, transporte público. Então, são políticas muito importantes de engajamento municipal para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Mais uma. Resíduos, esse também é um tema importante, e nós queremos destacar que, em 2021, em 2020, nós regulamentamos o tratamento térmico de resíduos no estado de Minas Gerais, que também é um avanço, não apenas para redução de emissões, mas aproveitamento energético. Então, aqui nós vemos um crescimento, ao longo dos anos, até 2019, e nós já estamos estabelecendo políticas para que isso seja revertido no estado de Minas Gerais, junto com os municípios que são responsáveis pela gestão de resíduos sólidos também. Mais um. A indústria. É importante mencionar que a FIENG tem sido uma grande parceira. A FIENG, hoje, através do SESI e SENAI, tem trabalhado para mapear as 100 maiores indústrias, a cadeia produtiva da emissão das 100 maiores indústrias no estado de Minas Gerais, também para nos dar condição de estabelecer uma política de redução com esse setor. E, por fim, mudança e uso da terra, que é um desafio. Nós vamos, na sequência, também falar um pouquinho sobre isso, as nossas ações de combate ao desmatamento, mas, especialmente, cumprimentando o SESA, nosso diretor do IEF, da implementação do Programa de Regularização Ambiental no estado de Minas Gerais, o PRA, uma efetivação da política florestal e que dará para nós essa condição de balanceio entre a emissão e captura de gases de efeito estufa. Aqui é um trabalho da FEAM, no último plano de mudança do clima, que mostra a vulnerabilidade no estado de Minas Gerais. Isso nos traz um olhar muito específico para o norte de Minas, Jequitinhonha, essas regiões onde a sua vulnerabilidade é maior, nós precisamos trabalhar no eixo resiliência e adaptação para que a população, não só a população, mas também a economia local tenha menor impacto dos efeitos que já ocorrem em função da mudança do clima. Por favor. Então, aqui também fica como informação quais são os principais impactos regionalmente mapeados no estado de Minas Gerais. Mais um. Queria destacar que esse é um trabalho feito em parceria. a retomada da agenda da mudança do clima do estado de Minas Gerais conta com parceiros muito importantes, vários deles aqui na mesa já mencionados, mas também destacar aqui a Under 2, a Aliança pela Ação Climática, a própria ABEMA, e os parceiros aqui presentes, que eu já mencionei, Lucas Brown, Consul, e o Rodrigo Perpetuo, através do ICLEI. Por favor. Hoje nós estamos, a partir do inventário, atualizando o nosso plano estadual de ação climática. Aqui são os caminhos que estão sendo percorridos para que nós tenhamos, até o final do ano, no mês de novembro, o nosso novo plano já publicado. Por favor. Ele tem, então, o principal objetivo, apontar os caminhos para o território estadual para nós reduzirmos as emissões e também trabalharmos nos eixos de adaptação e a aumento de resiliência do território. Por favor. Nós já fizemos algumas, já percorremos algumas daquelas etapas apresentadas naquele slide, como aí está apresentado, mapeamos atores, a estratégia de mobilização. De novo, essa audiência pública nos auxilia muito nesse processo de escuta da sociedade. Fizemos o diagnóstico, o inventário foi concluído, a definição dos eixos estratégicos para o plano. Mais um. Então, esse é o ponto que nós estamos, agora nós estamos priorizando e detalhando as medidas para a conclusão do plano em novembro desse ano. Por favor. Aqui são os quatro eixos que eu mencionei, já priorizados, então, mitigação, adaptação, inovação e justiça climática, todos eles muito importantes e que devem trabalhar juntos para que nós possamos, em 2050, atingir o compromisso posto de neutralidade. Mais um. Na mitigação, o inventário é fundamental, como eu já mencionei, porque ele nos dará a base para a priorização dos setores e da redução da emissão de gás de efeito estufa. Por favor. Adaptação também, aquele mapa que mencionei sobre o norte, o Jequitinhonha, como áreas muito sensíveis, mas não apenas lá. É bom lembrar o que nós vivemos nas chuvas esse ano, em janeiro, no estado de Minas Gerais, com perdas muito expressivas físicas aos nossos municípios. Então, e em contrapartida, no período de estiagem, incêndios florestais, Maria Amélia Adalce tem certeza que abordará sobre isso. Acabou que eu não cumprimentei os que estão virtual, Adalce e Malaco. Adalce é uma defensora e uma batalhadora para esse tema do combate ao desmatamento, mas também dos incêndios florestais. Além disso, a questão do desafio de prover a água, considerando as estiagens mais severas, que o IGAM tem trabalhado fortemente na pauta de segurança hídrica. Por favor. Inovação. E aqui a fala do professor Raoni vai ser muito importante. Nós precisamos estar junto com a universidade, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com centros de desenvolvimento tecnológico para que nós possamos aprimorar o controle em diversos aspectos, não apenas na mitigação, mas também na adaptação e aumento de resiliência do território. Por favor. E, por fim, justiça climática. Esse é um tema muito discutido no mundo inteiro. O próprio impacto da mudança do clima na agricultura tem feito a rota de migração, que nós temos falado, os imigrantes da injustiça climática, em função da falta de uma política pública clara para a adaptação e manutenção dessas pessoas no território. Então, olhar para as pessoas vulneráveis, que estão, muitas vezes, em áreas, que eventos hidrológicos extremos afetam muito mais, como vilas e favelas, populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, é uma agenda muito importante que nós vamos trabalhar fortemente nesse plano que está sendo atualizado no estado de Minas Gerais. Nós estamos trabalhando também, e hoje é a nossa primeira oficina para essa escuta, para ampliar essa escuta à sociedade. Estão todas detalhadas. O calendário fica disponível no site da FEAM, para que todos possam participar e contribuir nesse processo conosco. Mais um. Bem, aqui é um cronograma com as datas. Como eu disse, em novembro, nós concluímos o nosso plano de ação climática e vai fortalecer as ações nele previstas. Por favor. Bem, considerando o tempo, eu vou bem rápido. O que nós já estamos fazendo? O projeto Sol de Minas, como eu mencionei, Minas hoje foi pioneira e hoje é a grande produtora de energia fotovoltaica no Brasil, em função de uma política regulatória, não apenas na área ambiental, mas também na área fiscal, de incentivo a essa energia renovável. Por favor. Então, aqui alguns dados de fotovoltaica, por favor. O selo verde, uma parceria com o professor Raoni, ele vai falar brevemente, então, não vou aqui detalhar, que nós trabalhará a rastreabilidade do setor agropecuário. E é muito importante esse selo verde, de novo, pensando em justiça climática, porque nós sabemos que os grandes produtores rurais, eles conseguem pagar as grandes certificadoras para ter o seu certificado e colocar o seu produto à disposição das exigências do mercado internacional. E isso não acontece com o pequeno produtor rural em regime familiar, então, é função do Estado dar esse apoio para que ele também se coloque como um player de mercado no mundo e tenha o seu diferencial competitivo para a venda dos seus produtos nacional e internacionalmente. Por favor. A implementação do Cadastro Ambiental Rural, do PRA, César, já mencionei, essa é a agenda, hoje, prioritária do IEF, para que nós possamos não apenas restaurar as áreas que nós temos que restaurar, de área de preservação permanente e reserva legal, mas, de novo, esse dado é um dado muito importante, Mário. 93% das nossas propriedades cadastradas, 940 mil propriedades cadastradas são produtores rurais em regime familiar. Então, essas pessoas que precisam da ajuda do Estado para se regularizar, para se colocarem apto para competirem no mercado cada dia mais exigente. Então, o Lucas tem nos ajudado na captação de recursos internacional, estamos trabalhando com algumas empresas para ajudar esses produtores a recuperar essas áreas, porque nós sabemos que, para eles, esse é um custo que impacta no seu orçamento, diferente dos grandes produtores. Isso representa 93% das propriedades no nosso Estado e 41% em área. Então, esse olhar do governo do Estado com uma ação ambiental, mas também de cunho social na agenda do clima, tem sido fortalecida. Por favor. Bem, aqui é o nosso potencial, CESA, de recuperação no Estado de Minas Gerais, é o nosso grande objetivo, recuperar as APPs e as reservas legais. O Mário falava desses dados em São Paulo agora, então, esses são os nossos dados em Minas. E aí, esse mapa mostra regionalmente onde nós temos os maiores desafios no Estado. Por favor. Alguns projetos já em execução, com parceiros, Conexão Mato Atlântico, no Espinhaço Mineiro, pode passar. Aqui está detalhado, por região, os hectares previstos a serem recuperados, que o IEF tem trabalhado fortemente. Mais um. Mais um. E aqui, Mário, um resultado que nós temos muito orgulho de demonstrar nesse ano de 2022. Essa é uma meta nossa em um instrumento de política pública, que é o nosso PMDI. Então, nós temos hoje um balanço entre áreas conservadas e restauradas, bem significativo no Estado de Minas Gerais, em relação aos anos anteriores. Estamos fortalecendo essa agenda florestal de restauração, com a ajuda e a liderança do César e da Maria Amélia no Estado. Por favor. Por favor. Bem, aqui, rapidamente, a agenda também do IGAM, dando condição aos municípios se prepararem para eventos hidrológicos extremos. Então, essa base informacional, através do monitoramento hidrológico e meteorológico, ela é muito importante para que os municípios se preparem, protejam a sua população, junto com a defesa civil do Estado de Minas Gerais. Mais um. Aqui, para que nós possamos ver, já é comprovado que um dos impactos da mudança do clima é o aumento de eventos hidrológicos extremos, então, secas mais intensas e mais prolongadas ao tempo. É importante destacar o ano de 2017 foi um ano muito atípico no Estado de Minas Gerais, com muitos municípios que declararam a situação de emergência e calamidade em função de falta de água. Mais um. O monitor de seca, uma parceria com a Agência Nacional de Águas, foi o primeiro Estado fora do Nordeste a aderir, também dando condição aos municípios à economia se planejar em secas severas, mostrando isso antecipadamente para ações de adaptação. Mais um. Por outro lado, os eventos de chuva também, municípios que declararam situação de emergência ou calamidade pública. Esse ano último, de 2022, 2021-2022, foi um ano muito crítico para o Estado. Então, nós temos trabalhado fortemente em políticas para ajudar os municípios a aumentar a sua resiliência, fazer ações de adaptação para reduzir os impactos das enchentes também. Aqui são os avisos meteorológicos emitidos pelo IGAM. Pode passar, já vamos concluir. É a regulamentação do reuso, pensando em fontes alternativas de água, considerando a situação de escassez. Mais um. E aqui eu queria parar em destacar, é um plano mineiro de segurança hídrica, tem sido conduzido pelo IGAM. Ele será um plano totalmente diferente dos outros planos, porque ele é um portfólio de projetos básicos e executivos em três eixos importantes da segurança hídrica. Primeiro, a gestão da oferta, e a gestão da oferta pensando em infraestrutura hídrica, mas também em restauração florestal, em revitalização de bacias hidrográficas, em parceria com os comitês de bacia hidrográfica, o eixo saneamento, em função da qualidade d'água, e o eixo gestão da demanda. Nós temos que trabalhar também para que o uso seja cada vez mais eficiente, e o eixo inovação do plano de mudança do clima é um eixo estruturante, se nós queremos ter tecnologias adequadas, assistências técnicas para redução do uso da água, para que o uso seja mais eficiente no nosso Estado. Por favor. E o sistema de segurança hídrica para abastecimento público, ele está em desenvolvimento, uma parceria com o Ministério Público, através do promotor de justiça Valera, do Triângulo Mineiro, que dará ao município também capacidade de planejar a garantia de abastecimento público em função de estiagem. Por favor. É que é só como que esse sistema funcionará, ele trará um cálculo de segurança hídrica, o indicador de segurança hídrica manancial, e indicará quais são as ações que devem ser feitas para minimizar isso. Último slide. Mais um, por favor. É isso. Desculpe, o combate ao desmatamento, eu vou cortar, porque nós já estamos muito longos, não era o objetivo. Mas eu vou parar por aqui, mas eu vou falar do combate ao desmatamento, que é uma pauta também que nós temos trabalhado fortemente, com o aumento da fiscalização, a melhoria da tecnologia, do monitoramento contínuo da cobertura vegetal. Então, considerando que esse também, o uso do solo, é um dos temas importantes quando nós falamos em mudança do clima, essa é uma outra ação que nós temos fortalecido. Pode passar, por favor, só para que os números fiquem aí disponíveis. Então, monitoramento da cobertura vegetal, mais um. O fluxo de monitoramento, nós temos aperfeiçoado, diminuindo o nosso tempo de resposta entre a detecção e a fiscalização de campo, mais um. Pode passar. Um exemplo de como esse monitoramento é feito, pode passar, por favor. Então, é o nosso monitoramento contínuo para redução do desmatamento, mais um. Aqui a melhoria no tempo de detecção, como eu já disse, passamos de 271 dias para 20 dias, por favor, pode passar. A melhoria no sistema automático de detecção. Então, nós temos trabalhado com startups para que nós possamos, e o próprio professor Raoni também, ter um monitoramento contínuo, sem necessidade de tratamento dessas informações. Isso aumenta a nossa capacidade de resposta na fiscalização ambiental, especialmente. Pode passar. A fiscalização, mais um. Agora pode até o fim. Pode ir. Esse fica à disposição de vocês. E aqui mostrando o aumento da nossa fiscalização. E hoje nós temos uma força-tarefa específica para os autos de infração de desmatamento. Porque não adianta apenas fiscalizar. Nós temos que dar a finalidade ao desmatamento irregular. Então, a multa tem que ser aplicada, a multa tem que ser paga, para que nós possamos diminuir a competitividade desleal, porque muitos produtores rurais, a maioria dos produtores rurais fazem de maneira correta, com autorização, e o desmatamento é sempre um processo de concorrência desleal. Então, nós temos aumentado muito a fiscalização nessa agenda e dando efetividade até o processamento do alto de infração. Por favor. Bem, era isso. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho. E o objetivo aqui é que nós possamos receber contribuições para aprimorar. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária, pelas suas contribuições, pelo seu parabenizar, pelo seu grande trabalho à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o reconhecimento de todos nós dessa comissão e de grande parte da sociedade mineira, pelos relevantes serviços prestados pela Secretaria de Meio Ambiente. E, através da senhora, eu quero parabenizar toda a parte técnica e todos os colaboradores da Secretaria que têm feito um grande trabalho. Eu quero só... Eu tive uma conversa no WhatsApp com o nosso querido Gustavo Malaco, que vai ter que se ausentar rapidamente, tem um compromisso, mas não poderia deixar de estar presente aqui. Então, eu queria pedir licença a vocês para quebrar o protocolo aqui e dar aqui ao Gustavo Malaco a oportunidade de se manifestar antes que ele nos deixe. Gustavo, você tem aí a oportunidade de se manifestar. Eu vou dar ao senhor cinco minutos, mas precisar de estender um pouco, não há problema. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, deputado Heraldino, presidente. Bom dia a todas e a todos. Secretária Marília, também toda a equipe da SEMAD. Também aos amigos de longa data, Maria Dals, Mário Mantovani, professor Raul em Rajão, e os que eu não nominei aqui, também desejo um bom dia a todos. Bom, já colocaram minha apresentação aqui, vou procurar ser sucinto. É muito importante a apresentação da secretária Marília relacionada até alguns dados que eu ia trazer aqui, que eles poucos são defasados, que agora nós temos esse inventário atualizado, que estava até em consulta, esse inventário de Minas Gerais, mas ele não foge muito das informações que eu trago aqui nesse dia, nessa manhã, relacionada ao SEG, que é uma plataforma que também faz essa quantificação dessas emissões, seja de remoção ou emissão. Vamos lá, pode passar, por favor. Bom, eu trabalho na Associação ANGAR, como organização sediada aqui em Uberlândia, temos um trabalho ativo nos conselhos de política pública em Minas Gerais, trabalhamos com essa pauta da agenda climática, pode passar, por favor. Pode passar. Três agendas principais que a ANGAR tem atuado, a de floresta, sua biodiversidade, a do clima e das águas, tanto que a ANGAR e outras organizações, inclusive a própria professora Unirrajão e a ANDA também estão em alguns desses observatórios. E nos dois domínios fitogeográficos, as redes que existem aqui, que são as principais do estado, a Mata Atlântica e o Cerrado. Pode passar. Estamos presentes em uma câmara muito importante, que é uma câmara técnica do COPAN, que trabalha a questão de energia e mudanças climáticas. Já reforcei também dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Conselhos Construtivos, Comitês de Bacias. Então, toda essa agenda que eu já reforcei aqui. Pode passar. Bom, a esquerda aqui é a estimativa das emissões e remoções do estudo da FIAN de 2014, mas a secretária Marília já trouxe informações recentes agora, desse estudo, que foi publicado agora em 2022, como eu disse, que está recentemente em consulta, estava em consulta. Mas boa parte da minha apresentação, como esse estudo estava em consulta ainda, eu preferi trazer as informações do SEG, que é um sistema de estimativa de emissão e remoção, uma iniciativa do Observatório do Clima, que é toda uma rede de organizações não governamentais. E esse SEG, todas essas informações estimativas são geradas a partir das diretrizes do IPCC, com base na metodologia dos inventários brasileiros de emissões e remoções antrópicas de gás de efeito estufa, elaborado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E todos os dados obtidos em outras organizações. Pode passar. Esse é o cenário do Brasil, segundo o SEG, de 2020. O Brasil tem uma emissão líquida de mais de 1 milhão, 525 milhões de toneladas emitidas de óxido de carbono e tem uma remoção de 633 milhões e de 2 bi, na realidade, de emissão bruta. As regiões que mais emitem é a região norte e centro-oeste. Dois estados são muito importantes nessa emissão, que é o Pará e o Mato Grosso. Minas, segundo o SEG, é o terceiro estado que tem a maior emissão em todo o Brasil. E aí o uso da terra é o mais preponderante. Nesse caso, o SEG, é diferente do dado do estado. Ele separa o uso da terra em relação ao setor agropecuário, mas depois as informações, eu estava dando uma olhadinha aqui, elas batem, ficam bem próximas. Pode passar. Aqui as regiões, eu antecipei, é justamente a região norte e centro-oeste que mais emitem, principalmente por conta do uso da terra, por conta do desmatamento no processo. E esses dois estados que eu já citei aqui, Pará e Mato Grosso, pode passar. Aqui o uso da terra, os maiores emissores concentram justamente na mudança de uso da terra, no desmatamento, na degradação, na conversão de solos em segundo plano dentro desse uso da terra, a queima de resíduos florestais. Tem que destacar que o Brasil é o maior emissor em relação a esse tipo de questão do uso da terra do mundo. Então, nós estamos aí, infelizmente, numa retomada crescente, especialmente pelo desmatamento da Amazônia nos últimos cinco anos, pode passar. Depois, o setor de energia tem uma contribuição muito representativa do setor de transportes, principalmente o rodoviário. Depois, o setor de energia seguido pela questão da indústria, geração de eletricidade. o Brasil é o 14º maior emissor, segundo o SEC, pode passar. Aí, o setor agropecuário, a maior emissão é a questão do gado de corte, a questão é justamente do metano, por causa do arroz, do boi, do gado, a fermentação entérica, depois seguido pelos solos mal manejados dentro do processo. O Brasil é o 4º maior emissor. Se você não considerar a Europa como um bloco, o Brasil é o 3º maior emissor, pode passar. Processos industriais, principalmente, o maior emissor é a produção de metais seguido pelos produtos minerais. O Brasil é o 7º maior emissor, pode passar, no mundo. E outra, a parte de resíduos, principalmente, o maior emissor dentro é a disposição de resíduos e o tratamento de influentes domésticos. O Brasil é o 8º maior emissor, pode passar. Aqui é a região sudeste, com quase 400 milhões de toneladas de emissão. É importante que isso muda em relação aos principais emissores, como no norte e no centro-oeste, principalmente, ao uso da terra. Aqui na nossa região e em Minas Gerais, você tem a agropecuária como o maior emissor, seguido pela energia. Então, o que está aí em bolinha amarela, segundo o SEG, são os municípios, isso que é interessante do SEG, ele chega nessa escala, que são os maiores emissores na agropecuária, e em vermelho, a energia que se concentra nas regiões metropolitanas ou nas cidades de maior porte, ou que tem alguma indústria, nesse caso. Pode passar. Aqui o dado de Minas Gerais, demonstrando que você tem, você teve um aumento que no início ali na década de 90 e 2000, o principal ator em Minas Gerais em verde era o uso da terra, depois houve uma redução do desmatamento do cerrado, significativa aqui, e hoje o que mais contribui é a agropecuária e a energia. Pode passar. aqui foi o dado da FEAM de 2014, agora já está atualizado, juntando justamente a agropecuária, que eu peguei o dado da secretária Marília, junto com o uso da terra dá mais de 50%. Se você juntar a agropecuária e o uso da terra aqui na época, isso aqui daria 45%, seguido por energia 26 e reindústria 18. Pode passar. E aqui, os exemplos dos municípios, que é muito importante. Cada região de Minas tem que ter uma estratégia, dependendo para onde você tem suas emissões. Belo Horizonte, por exemplo, a maior parte de emissões é um setor de energia, aí no dia a dia, e os resíduos. Betim, principalmente energia, pode passar. Vespasiano, principalmente processos industriais. Uberlândia é um mix, mas concentra principalmente energia, por ser uma cidade média para grande, e o setor agropecuário, mas também tem o uso da terra e resíduos. Pode passar. Gustavo, só te interferir um pouquinho, vou te dar mais dois minutos para a conclusão. Tá bom. Ok, obrigado, presidente. E aí, no norte de Minas, que é muito importante, quando você tem o ator, principalmente, do desmatamento. No caso de Paracatu, você tem agropecuário, condições da terra, e buritizeiro, aí o uso da terra. Pode passar. Pode passar. A Marília, a secretária, já abordou isso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A questão de clima do Minas. Pode passar. a precipitação. Pode passar a sensibilidade. Aqui pode voltar. Não, pode ir. Muito importante que o estudo da FEAN demonstra que a gente vai ter uma variação de precipitação média, que ela vai ser mais grave justamente no norte de Minas, no Jequitinhonha. Pode passar. Nos dois cenários. Pode passar. E de temperatura também, nessas regiões e no Pontal do Triângulo. Pode passar. E aí, toda a questão de vulnerabilidade que já foi destacada, ela vai ter na capacidade de adaptação. é muito baixa de você ter essa resiliência justamente no norte de Minas, no Jequitinhonha. Pode passar. A vulnerabilidade, a secretária Marília já demonstrou, norte de Minas, no Jequitinhonha, onde você tem muito forte. Pode passar. O PIB também, ele vai ser impactado principalmente nessas regiões. Uma redução. Pode passar. Nos dois cenários, principalmente no norte e no Jequitinhonha. Pode passar. E finalizando aqui, as políticas públicas. Pode passar. A secretária Marília também abordou o plano de energia climática, mas é muito importante, presidente, o debate na Assembleia de uma política estadual da questão climática. Tem uma resolução CEAPA que seria muito interessante, que dispõe sobre um plano estadual de mitigação e adaptação, que tem metas, indicadores. Importante trazer isso para o debate. Pode passar. A lei florestal está em implementação e o PRA, é um instrumento muito importante. O Fórum Mineiro de Energia e Mudanças Climáticas, ele foi editado novamente por um decreto. Então, nós vamos saber como é que a sociedade vai estar presente dentro desse fórum. Pode passar. E aí, esse cenário que nós temos em Minas, o aumento do desmatamento da Mata Atlântica, pode passar. Do retorno do aumento do desmatamento no Cerrado, que dobrou a partir de 2016 para cá, pode passar. E aí, a gente tem essa situação. Ao mesmo tempo que você está falando de uma política de redução, só que, infelizmente, a gente tem constatado o apoio do governo ainda não aprovado num desmatamento de mais de 10 mil hectares numa região com alta vulnerabilidade. Então, uma incoerência muito grande quando a gente fala em 15 mil hectares de recomposição, mas, ao mesmo tempo, num desmatamento legal possa dar uma canetada de 10 mil hectares. Pode passar. E é importante saber a pauta da conservação e restauração. Parabéns ao IEF nessa pauta de restauração que nós estamos acompanhando no PRA, mas e o Cerrado em pé, e a floresta em pé? O desmatamento legal pode simplesmente negligenciar toda essa parte de restauração. É muito importante manter o que está em pé e essa política para a biodiversidade e a manutenção e criação de unidades de conservação. Vou terminar, presidente. Pode passar, porque, infelizmente, é uma crítica construtiva, temos até uma proposta em Uberaba, que essa gestão, como a passada, criou poucas unidades de conservação. Pode passar, mesmo em áreas muito importantes de mananciais, como essa, pode passar, pode passar, importante, pode passar. E, finalizando, a questão de recursos hídricos, trazer essa discussão para os planos de bacia, pode passar. O debate na hidroeletricidade, apesar de ser uma energia renovável, as modelagens mostram que não é uma energia boa em Minas Gerais, porque tem uma redução da precipitação e da carga de geração de energia. Hidrelétricas, como a de Formoso, não é adequada no São Francisco, pode passar. E, é o último slide mesmo, as considerações finais. Como a secretária Marília destacou, precisamos de uma política de Estado e não de governo. Realmente, atrelada ao Acordo de Paris. E, como ela destacou, os municípios têm que ser protagonistas. Quem sabe o ICMS ecológico pode ser uma forma dos municípios se engajarem em terem mais recursos se realmente tiver os indicadores e as metas. E as mudanças climáticas têm que vir para o licenciamento ambiental. No caso da Brasil Agro, que eu citei aqui, não foi, não é citado todo esse contexto que nós estamos colocando aqui. E a parte de comunicação, falar para a sociedade sobre essa importância. E aí, o Observatório do Clima, finalizando, deixou uma ferramenta muito importante, um estudo, que é o Brasil 2045, construindo uma potência ambiental. Vale muito a pena, a Assembleia, se deprussar sobre esse processo. Desculpa ter passado o meu tempo, pode passar. Os contatos nossos aqui da ANGAR, muito obrigado pela oportunidade. Novamente, me desculpe, estou até aqui no norte de Minas hoje, mas com toda uma agenda aqui que coincidiu. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pelas suas contribuições, muito bem-vindas. Só queria estar aí com você, está no norte, nesse lugar maravilhoso. Vamos aqui na Porto Cajueiro, que está. É isso aí, já tive a oportunidade de visitar. Bacana. Obrigado, Gustavo, eu queria passar a palavra, quero passar, o Gustavo está cuidando dos bicudos lá, é isso aí. Eu quero passar agora a palavra para o nosso querido Lucas Braun, que também terá de se ausentar um pouco mais cedo, e depois eu passo para os trâmites com a organização inicial. Lucas, você tem a palavra para as suas contribuições, já manifestando aqui o nosso agradecimento pela presença e pelas contribuições que tem feito por Minas Gerais. Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite aqui pelo caro deputado Noraldino, em nome dele, cumprimentar o resto da mesa aqui. Eu vou tentar ser muito breve, mas eu queria falar que quando o Reino Unido, que assumiu a presidência da COP no ano passado, em Glasgow, na COP26, o nosso foco rumo à COP26 foi para colaborar com os governos subnacionais, onde sabemos que não somente a mudança realmente é feita localmente, mas também o poder e a influência, a força de possível influência para outros governos subnacionais e até o governo nacional. Para o Reino Unido, a calabração com Minas Gerais foi o destaque não somente no Brasil, mas na América Latina. Destaco claramente a adesão à campanha Race to Zero, foi o primeiro estado da América Latina e o Caribe para aderir a essa campanha internacional, mas não somente isso, na própria COP26, não somente representado, Minas Gerais representado pelo Executivo, com a secretária Marília, mas também o Legislativo com o deputado Noraldino, que veio de volta um feedback para o nosso embaixador britânico aqui no Brasil, que Minas Gerais foi o estado que mais se destacou na COP26. A pauta climática não é mais uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de passado e futuro. E com isso, eu queria dizer que a estratégia do Reino Unido na pauta climática para enfrentar uma das maiores ameaças que o mundo vive nesse momento é o reconhecimento que também se apresenta que é a maior oportunidade econômica desse século. Mas para isso, precisa de compromisso, precisa de credibilidade e precisa de políticas públicas. Por isso, fico muito feliz em ver que Minas Gerais está caminhando nessa direção, junto com a calabração da academia, a sociedade civil, para trazer exatamente essas outras perspectivas para a validação do setor público com transparência e com governança necessária. Eu sempre falo aqui quando estou falando sobre mudanças climáticas e transição energética e clima com Minas Gerais, com nossos parceiros aqui, é que quem se mover primeiro tem mais para ganhar. Conte com o governo britânico e com o consulado britânico em Belo Horizonte nessa missão rumo a uma economia de baixo carbono. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Lucas. Eu quero registrar a presença aqui da senhora Denise Menezes, representando aqui o senhor Irã Firmino, da Revista Ecológico. Quero agradecer a presença e quero convidar para sentar a mesa aqui conosco, fazer parte da mesa aqui. Denise, você está convidada aqui para fazer parte da mesa. Eu passo a palavra agora ao nosso ilustríssimo, grande amigo professor, um dos ícones do meio ambiente no Brasil, meu grande amigo aqui, Mário Mantovani, para fazer suas contribuições iniciais. Aí já é demais. Só sei que era o Raul, o professor, mas a gente boa. Bom, pessoal, bom dia. Lógico, uma grande satisfação eu hoje aqui com um dos meus chapéus agora, depois de ter deixado a SOS Mata Atlântica e acho que a gente chega de quando está chegando nos 70 anos, quase 50 anos de organização não governamental. Vou ser o primeiro hongueiro. Só te interromper aqui para dar uma notícia aqui, o nosso querido Mário, ele será considerado aqui um filho de Minas. Nós entraremos aí a semana que vem com o título de cidadão mineiro para esse grande amigo que merece uma salva de palmas pelo seu grande trabalho. Nossa, minha mãe que faleceu esse ano vai ficar muito orgulhosa. Ela sempre manteve as raízes de Minas Gerais em casa. Eu até gosto de Giló desde criança, só para vocês terem uma ideia. Mas eu estava dizendo, você talvez um dos primeiros hongueiros aposentados do Brasil, praticamente 40 e tantos anos só em organizações não governamentais. E é bom porque você já vê de tudo, não tem assombração mais para a gente que viveu desde os anos 70. Meu primeiro trabalho profissional nos anos 70, Noraldino, foi falar sobre aquela conferência de Estocolmo, que dizia pensar global e agir local. E eu acho que o Rodrigo conhece bem essa história pelo ICLEI, porque isso fez a diferença para o Brasil. O Brasil que foi nessa conferência e dizia que preferia a poluição à pobreza, e a gente viu tantas iniquidades ao longo desse tempo que o Brasil teve que passar por um momento muito ruim de meio ambiente nos anos 70, e eu era tido como um chamado melancia verde por fora e vermelho por dentro, porque a gente questionava aquele modelo econômico. E depois a gente vai vendo que os temas ambientais não são temas só de ambientalistas, os temas ambientais chegaram a um ponto hoje que não tem mais empresa que não tenha que ter seu ESG, como estava falando a Marília aqui, uma certificação tão necessária para o pequeno proprietário, e o Raoni vai poder fazer essa grande contribuição, ele que conhece o Imaflora, tantas outras organizações que trabalham nessas certificações, e eu que tive aqui em Minas uma possibilidade, por exemplo, de trabalhar com o Grupo Plantar, um grupo que o pessoal nem conhece às vezes, mas que foi o primeiro grupo que trabalhou crédito de carbono no Brasil pelo protocolo de Quioto. É uma inovação que a gente não podia nem imaginar um grupo familiar dando show no setor de celulose, que é uma das pontas do mundo no desenvolvimento na questão de carbono. Mas eu estou contando isso porque nos anos 70, a gente era tido como contraponto ao desenvolvimento, e a gente dizia, o desenvolvimento tem um outro aspecto. Quando a gente entra nos anos 80 na redemocratização, e aí eu vou chegar no ponto que também eu trabalho hoje com a Frente Parlamentar Ambientalista, a gente passa a fazer uma coisa que foi inédita no mundo, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e que a gente precisa resgatar a todo momento, porque todas essas políticas públicas de meio ambiente, elas vão acontecer no território dos municípios. É ali que você vai falar do cara, olha, a importância de clima, é muito etéreo, é uma coisa difícil, você vai falar de carbono, que jeito, biodiversidade, você come esse negócio? Come. Então, como é que você desce isso para a realidade das pessoas? Com resíduos, que é uma forma de a gente estar participando, com o plantio, cuidando da árvore na frente de casa, mas, como diz o SISNAMA, são responsabilidades compartilhadas. Eu tenho que ter uma política nacional, eu tenho que ter uma política estadual, eu tenho que ter uma assembleia atuante para poder estar dizendo, olha, as metas que o Estado assume, e também tem que ter uma sociedade civil aí trazendo os dados, como o Malaco fez, ou como a gente vem fazendo aí com o Observatório do Clima, consegue, hoje está sendo lançado o MapBiomas, mais uma edição desse MapBiomas, com detalhamento que vai aos 5.500 municípios brasileiros, ou seja, a sociedade civil trazendo dados para que a gente possa fazer política pública. E interpretar esses dados, porque é difícil quando a gente fala esses nomes todos que a gente vê, eu falo adaptação baseada em natureza. Bom, como é que é isso? Olha, proteção da PP, evitar, de girar a mata ciliar, porque o rio está ficando mais raso de tanta terra, se gasta mais no Brasil hoje com o desastoreamento do que com o saneamento, não é possível um negócio desse. Então, essas são as adaptações que a gente precisa estar trazendo detalhado para a sociedade. E aí, Noraldino, nos anos 80, além do Cisnama, a gente faz, talvez, a coisa mais importante para o Brasil, um capítulo de meio ambiente na Constituição. Nesse capítulo, a gente traz o artigo 225 de ter o meio ambiente para nós e para as futuras gerações. Esse é o sentido que vai levar à política pública. Aquilo que a Marília falou, não é do partido, não é de alguém, como disse aqui o nosso cônsul, essa é a política de todo mundo, é a política que vai garantir qualidade de vida para o cidadão, é a política que não vai deixar as pessoas estarem passando fome, é a política que vai exigir uma educação de qualidade, um transporte, é que vai exigir dignidade, que é o que a gente busca quando trabalha meio ambiente. Meio ambiente não é papo de ambientalista, definitivamente. Meio ambiente é qualidade de vida. E a gente está trazendo isso, e eu acho que talvez a minha contribuição, primeiro é, com as frentes parlamentares, eu coordeno a Frente Parlamentar Ambientalista em Brasília, foi a primeira frente que pegou aquilo da Constituição e depois traz isso para poder fazer com que você tenha os parlamentares e a sociedade civil juntos, pensando as políticas públicas, depois nós expandimos isso para as Assembleias Legislativas, porque quando o Brasil dê esses passos para trás muito sério na questão do meio ambiente, e você falou muito bem, quando você faz a referência à Eco 92, e eu que participei de todo esse movimento, o Brasil que vai da Constituição passa a ser o primeiro país do mundo a ter um marco legal na Constituição, na Eco 92 o Brasil se destaca no mundo, de 72 para 92, toda a convenção de clima, biodiversidade, Carta da Terra, tudo foi feito aqui, não é papo de gringo, não é nada de fora, isso nasceu no Brasil com uma condição muito especial, ela incluiu a sociedade civil, os movimentos sociais, tudo isso passou a ser parte dessa política de meio ambiente, isso distinguiu o Brasil no conjunto das nações, tanto que o Brasil passa a ser protagonista em todas as nossas conferências de clima, e você teve em Glasgow, você viu a preponderância, a força que tem a sociedade civil dentro de uma convenção internacional, fazendo até com que o Brasil ficasse tímido quando fosse apresentar o país que já foi o limite de tudo no tema ambiental, estava ali escondido e a sociedade explodindo de movimentos, trazendo grandes players nesse contexto, e aí, Noralde, acho que foi a primeira conferência que eu fui, que eu só vi a maioria, o Rodrigo deve também ter sentido isso, todos os grandes investidores do mundo, os fundos de investimento, resseguros, não tinha nada de gente que não estava ali olhando, com outro olhar à questão das oportunidades, não só mais ambientais, as sociais, mas também as econômicas. Eu acho que isso faz com que, quando a gente se propõe a fazer um plano de ação climática, a gente resgata isso. Talvez, pelo nome de plano, a gente teve muito plano de diretor, plano disso, de saneamento, talvez desgaste um pouco esse nome. Até o próprio plano de Mata Atlântica, que eu sempre fico falando, e a Marília disse que eu sou monotemático quase, quando eu estou falando disso, mas a história de plano, talvez, como a gente fez a lei da Mata Atlântica, lá em 2006, talvez o nome tenha ficado errado, mas isso não é um plano, isso é quase que uma identidade que a gente está buscando quando a gente fala, vou fazer um trabalho de clima, vou fazer um trabalho com assaneamento, vou fazer um trabalho, porque é isso que vai dar a forma da sociedade estar participando. E aqui, Noraldino, quando a gente lembrou, 92, esse espaço que o Brasil ganhou, o documento, o nosso futuro comum, que definiu o que é sustentabilidade, foi feito aqui no Brasil com a Grobrund, na CETESB, tudo que a gente falar de meio ambiente a partir dos anos 90, o Brasil puxou. Com esse retrocesso que nós tivemos, esses assuntos trazidos por uma Assembleia Legislativa, é o que ganhou espaço. Nós tivemos agora já praticamente oito, dez Assembleias que discutimos as NDCs, as normas nacionalmente determinadas, com os Estados assumindo compromisso. Como aqui, o Reis de Ozeiro, uma política como essa, qual é o nosso trabalho na NDC? O Brasil leva lá 15 milhões de restauração, de florestas, 50 milhões de recuperação de pastagens, 50 milhões de hectares, fala de desmatamento zero. Bom, como é que a gente traduz isso nos nossos Estados? Dentro de um plano de ação como esse. E aí o papel dos municípios, não é, Rodrigo? Como é que a gente vai poder? Eu imagino município, o Estado de Minas, 800 municípios, bate todos os Estados em número de municípios. Mas nós temos 3.700 municípios com até 20 mil habitantes. Eu sempre fico desafiando o Rodrigo, Rodrigo, me ajuda com esses municípios, porque os grandes se viram. Como é que você vai fazer com o pequeno município que tem ali uma vocação agropecuária? E a gente viu, pelos dados que foram apresentados pela Marília, pelo Malaco, que o que tem a grande missão do Brasil está na questão da agropecuária. E, da mesma forma que a gente tem esse desafio, as oportunidades vão estar aí. Então, fazer restauração com mata ciliar, com APP, como aqui, eu estava dando o exemplo da Plantar, Plantar hoje tem mais carbono do que todo mundo em projetos deles. E pelo protocolo de que outro? E isso passa a ser, além de você aproveitar, acho que do eucalipto você aproveita até o berro hoje, porque até carbono, você vai, não tem nada que não se aproveite. E não é um conflito, porque hoje, onde a SOS Mata Atlântica entrou com a ação contra as empresas de celulose, e nós perdemos todas, todas elas hoje têm mais matas nativas protegidas do que até mesmo unidades de conservação. Por exemplo, se pegar na região de Porto Seguro, uma empresa como a Veracel Celulose, que nós perdemos a ação, tem 200 mil hectares protegidos e 90 mil plantados. Tive agora, como presidente da Fundação Florecente, uma empresa chamada Bracel, está fazendo um compromisso de ir para cada hectare plantado, um hectare de nativa que vai ter. Então, isso hoje, não é porque eles gostam, é porque virou parte do negócio. Eu sou FSC, eu tenho isso, você agrega valores. Então, para não esticar muito, o que eu tenho aqui é a imensa satisfação de ver mais um Estado assumindo uma política, ver que nós já fazíamos trabalhos aqui. Marília, nós estamos muito antes disso, não é agora, porque está na moda, eu conheci a Marília já de séculos, não posso nem falar isso, senão ela vai me chamar de tio, mas nós já nos conhecemos, sabemos o que cada um faz e como é que nós precisamos estar trabalhando e o que nós podemos, nos limites também, avançar. Uma coisa é o que eu penso, a outra é como é que eu vou interagir com o interesse econômico, social, ambiental, e isso nós vamos conseguir colocando isso em políticas públicas, porque daí é o caminho que eu estou precisando para fazer, é o mapa do caminho, como eles dizem, porque aí, se a Marília não tiver, quem tiver, eu tenho como estar, por exemplo, dizer, olha, precisamos seguir nesse caminho que era isso que nós estávamos fazendo. Então, para terminar, eu queria lembrar, até falei com o Noraldino que em 2019 nós já fizemos aqui um requerimento que foi aprovado, pedindo, por exemplo, para que nos lugares onde fosse ter licenciamento tivesse o plano de Mata Atlântica, praticamente um terço do Estado, e também podíamos fazer isso com o Cerrado, como lembrou o Malaco, porque é possível você fazer política pública com orientação, e hoje você tem metodologias, tem informação, eu estava com o Mário Oscar agora aqui, o cara tem o equipamento mais moderno do Brasil, hoje em laser para mapeamento, e está aqui em Minas, ninguém conhece, eu uso o trabalho dele para confirmar dados, e é um mineirinho que está aí quietinho, hoje foi buscar as filhas agora, mas que tem uma grande contribuição, quando nós tivemos o acidente, o crime de Brumadinho, vamos dizer assim, ele conseguiu mapear, inclusive, todas as áreas com metros, centímetros, e usando o laser, não era a imagem de satélite que a SOS usava, e essas coisas estão disponíveis, cada município que eu vou hoje, você tem técnicos cada vez melhor formados, então, a gente tem esse número de gente para estar nos ajudando, o que eu fico feliz é de ver que o Estado está dando essa oportunidade de a gente ter essa política, que é uma demanda da sociedade, e, Noraldino, ter a Assembleia esse espaço para a gente estar fazendo, ter aqui a Frente Parlamentar Ambientalista, atuante, trazendo a sociedade para o debate, nós vamos fazer, assim, grandes avanços nessa história de meio ambiente. Nós superamos tudo aquilo da importância ou não dessa discussão, a questão de clima já é uma discussão superada, eu acho que nós que tivemos em Glasgow, o documento que foi apresentado pelo IPCC é definitivo, os 200 maiores cientistas do mundo comprovaram, não tem mais o que falar negacionismo, não existe mais espaço para isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é antecipando os tempos, colocando isso como política pública, e quanto melhor, maior participação a gente tiver, mais resultados nós vamos ter para Minas. Eu quero estar presente em todo esse debate, Marília, pode contar comigo, aqui na Assembleia, e a gente vai estar juntando todos esses estados na iniciativa dos governadores pelo clima, tantas iniciativas que a gente tem hoje, que se juntarmos tudo, nós vamos ter um resultado muito positivo. Então, eu agradeço, eu tinha escrito aqui algumas coisas mais, mas eu acho que para o que a gente se propõe em Minas Gerais, está muito bom, e a gente precisa ter isso em mais estados para poder realmente o Brasil não depender só de um ou outro decisão, mas ser uma decisão de país, de política, e mais do que isso, de justiça climática, como falou a Marília no final, a justiça climática vai fazer quando todo mundo se sentir parte, e não é a coisa do governo, não é a coisa da prefeitura, não é a coisa desse e daquilo, é nossa, cada um de nós tem essa parte e a gente tem o direito de ter uma justiça climática para enfrentar as adaptações, as emergências climáticas, tudo isso que a gente está vendo falar hoje, que são temas que cada vez mais estão se incorporando no nosso dia a dia. Então, gratidão pelo seu momento, por estar aqui com vocês e para poder estar aprendendo junto esse caminho que a gente está construindo, que ninguém sabe mais que ninguém. Esse é o jeito de a gente aprender a fazer uma civilização, um processo civilizatório que a gente começou no Brasil. Então, é isso aí, minha gente. Obrigado. E você, Mineiro? Muito obrigado, futuro cidadão mineiro, Mário Mantovani, pelas suas palavras, pelas suas considerações. E eu acho que é isso mesmo, Mário, um dos papéis fundamentais na conquista de nossos objetivos nesse tema de enfrentamento às mudanças climáticas é o envolvimento da sociedade, o envolvimento direto da sociedade, porque é necessário que a sociedade como um todo entenda a relevância de discutir, de cobrar, de participar efetivamente desse grande desafio que todos nós temos, e entender a complexidade e a gravidade desse tema em todo o nosso Brasil. Porque se todo mundo entender e saber que, independente da sua função na sociedade, da sua ocupação, cada um pode, no seu papel, contribuir de forma significativa no seu dia a dia, na mobilização, no diálogo com os gestores. Foi muito bem falado aqui pelo Malaco essa necessidade de um trabalho de educação ambiental. Então, envolver a sociedade é um dos grandes desafios que nós temos. envolver a sociedade e com esse envolvimento nós teremos as consequências que são necessárias para que nós tenhamos os nossos objetivos e as metas concluídas. Porque é muito importante nós desenvolvermos aqui, trabalharmos na parte legislativa e nós temos trabalhado dessa forma, envolver aqui de forma direta todos os atores que possam contribuir, a sociedade civil organizada, o governo do Estado protagonizando esse grande trabalho. Agora, é preciso que esse envolvimento da sociedade seja efetivo, porque, com esse envolvimento da sociedade, o desdobramento é o envolvimento de todos os municípios, que é lá que acontece. então, se há o envolvimento, há uma mobilização, há uma cobrança do poder executivo local que tem um papel fundamental, é lógico, o Estado como um grande norteador, dando o norte, dando as diretrizes de acordo com as características específicas de cada município, todos nós podemos contribuir. E esse desafio, nós temos conversado muito isso com a Secretaria de Estado, de mobilizar os municípios nesse tema para que todos possam sentir parte e fazer a sua parte para que nós tenhamos esses objetivos alcançados, é um dos nossos grandes desafios e que será alcançado com a participação da sociedade. Eu quero te agradecer muito, Mário, pela sua presença, pela sua... e pelo seu trabalho, pela sua história de vida. Eu acho que todos nós, não só nós, brasileiros, como nós somos mineiros, como todos nós brasileiros, temos uma dívida muito grande de gratidão pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua seriedade e pelo seu legado, que durante toda a sua vida você deixou exemplo para nós. Então, muito obrigado pela sua participação. E eu convido agora o nosso querido Rodrigo Perpetuo para diretor executivo dos governos locais pela sustentabilidade, pela sustentabilidade e CLEI para fazer as suas... dar as suas contribuições nessa importante audiência pública. Com a palavra, Rodrigo Perpetuo. Muito obrigado, deputado Noraldino Vúnior. Quero primeiro agradecê-lo e parabenizá-lo pela iniciativa, agradecê-lo pelo convite, saudar os colegas de mesa, fazê-lo em nome da secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília, e, na pessoa dela, cumprimentar os dirigentes do sistema, os colaboradores da secretaria, os servidores do governo do Estado dessa Casa, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quero dizer que a minha fala vai na direção do que já foi dito, pelos colegas que me antecederam. Eu quero só destacar alguns aspectos e talvez dizer um pouco da tarefa coletiva que nós temos à luz desse desafio do século XXI, que é a gente superar a crise climática. Esse é o desafio do século XXI e é isso que nós estamos fazendo enquanto sociedade. E isso quer dizer que quando, em 1990, o Eclay nasceu, e nasceu exatamente com olhos para a Eco 92, porque já sabia o grupo de autoridades locais que fundou o Eclay na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, sabia que naquela ocasião no Rio de Janeiro a ONU iria se abrir um pouco mais para outros grupos poderem participar dessas discussões, como o Mário disse, e o Eclay se constituiu então como uma organização que finalmente foi chancelada, e assim é até hoje, como a representação dos governos locais frente a dois dos três acordos que nasceram ali, o acordo do clima e a convenção da diversidade biológica. Tem o terceiro que é o acordo do quadro da desertificação. Esse, o Eclay, não exerce a representação. E aí, isso quer dizer que desde a origem desse tema, que é em 1972, o tema está aí há muitos anos, mas desde a origem do endereçamento correto e, eu diria, oficial em relação ao tema, a perspectiva da localização do tema no território e na cidade já está colocada. Então, é disso que se trata também quando a gente, quando o deputado Noraldino chama uma audiência pública para apresentar para a sociedade mineira o desenvolvimento dos trabalhos da atualização do plano de ação climática e debater o papel da sociedade civil na construção de políticas públicas, de enfrentamento à crise climática, é disso que se trata. Nós aqui estamos para intensificar esse movimento de apropriação da sociedade mineira em relação a esse instrumento. E por quê? A resposta já foi colocada, eu vou enfatizar, então, três ou quatro aspectos dessa resposta. Primeiro, é uma questão de sobrevivência, sobrevivência. A chuva intensa mata, as queimadas na proporção que elas virão daqui para frente matam, a escassez hídrica mata, ceifa a dignidade, deixa pessoas sem nada, sem casa, sem seus bens, sem seus entes queridos. Então, a primeira questão diz respeito ao princípio norteador de qualquer Estado, proteger a vida. A questão climática é hoje a maior ameaça, a dignidade humana aos direitos fundamentais. Está aí o conceito de justiça climática que já foi aqui mencionado. E justiça climática, por quê? Porque quais são as áreas mais vulneráveis que são as primeiras áreas a serem afetadas pelos eventos extremos da natureza? As áreas informais, se nós olharmos para as grandes cidades. As áreas informais, que são as áreas informais, são as áreas que estão na encosta, são as áreas que estão na beirada de uma nascente ou de um córrego ou de um rio, são as áreas que estão com habitação humana, sem a devida formalização, sem o devido licenciamento, as pessoas não estão ali porque elas querem, não, gente. As pessoas estão nesses lugares que não deveriam ser lugares de habitação humana, porque elas precisam. então é preciso haver uma conscientização coletiva para que as pessoas não vão para essas áreas, a fiscalização do Estado em todos os seus níveis é fundamental, mas as políticas também de formalização dessas áreas onde elas já estão consumadas. É o caso, por exemplo, de uma intervenção clássica que nós temos aqui, de uma parceria, naquela ocasião da Prefeitura com o Estado e com a União, da intervenção na aglomerada da Serra. Se vocês observaram o que foi feito lá no princípio da década dos anos 2000, urbanização de becos e favelas, a formalização e regularização fundiária, a remoção das pessoas da área de risco, a proteção de áreas de nascente, a constituição de parques e a integração de uma área que antes era informal e que oferecia riscos extremos à vida da população de uma área integrada à cidade. Onde isso é possível ser feito, isso deve ser feito. Agora, isso só pode ser feito, e aí o meu segundo destaque, quando há uma integração federativa e recursos e políticas públicas que dialogam o meio ambiente com a política de habitação, o meio ambiente com a política de drenagem, o meio ambiente com a política de mobilidade, com as políticas sociais. Essa é a inflexão que nós estamos vivendo, a centralidade da política ambiental para que as pessoas e a sociedade compreendam que não é possível negligenciar a questão climática, mas a questão climática não é mais algo distante das pessoas, que está acontecendo e continua acontecendo. o derretimento das geleiras continua, a figura do urso polar isolado lá na geleira continua acontecendo, mas as pessoas, às vezes, pensam que a questão climática é lá, é aqui, ela está batendo no seu comércio, ela está batendo na sua casa, no seu vizinho, e ela vai bater cada vez mais. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é a importância da cooperação internacional nesse movimento. Esse é um movimento global, por isso, os países que têm mais condição, nós tivemos aqui o cônsito do Reino Unido, eles têm fundos, não porque também são bonzinhos, porque são obrigados a destinar esses fundos para a cooperação internacional em função de como o sistema está configurado. Então, desde 2008, eu conversava aqui com o Renato Brandão, presidente da FEAM, o governo do Estado de Minas tem se beneficiado estrategicamente da cooperação internacional para desenvolver os seus instrumentos de planejamento e ação climática. Naquela ocasião, o governo francês, através da Agência Francesa de Desenvolvimento, nesta ocasião, o governo, por quê? Porque o governo francês já sabia que ia receber a COP15 e que ia tentar fazer o Acordo de Paris, como fez e contribuiu muito como um acordo que norteia o Pacto Global pelo Clima atualmente. E, atualmente, o governo britânico, a história já foi contada, mas eu quero dizer da importância da cooperação internacional para esses movimentos. E aí, qual é esse movimento? O plano já foi apresentado, mas eu quero destacar, esse movimento é um movimento de conformidade climática. O que compõe a conformidade climática? Primeiro, o compromisso público, o compromisso público com essa agenda e reiterado. O governador Romeu Zema assumiu esse compromisso. A Marília sabe disso, o ICLEI é parceiro do governo do Estado nessas ações, na atualização do plano, um parceiro de primeira hora, um parceiro tradicional do governo do Estado. Nós queremos ver o governador Zema reiterar esse compromisso. Ele assinou, mas ele vosifera pouco esse compromisso, a Marília materializa esse compromisso com seus colegas secretários de outras áreas e a gente quer ver cada vez mais o próprio governador reiterar publicamente esse compromisso. É muito importante que ele faça isso de maneira mais constante, mais, eu diria, mais fluida cotidianamente em todas as dimensões da sua linha de liderança em relação ao Estado de Minas. Segundo, a atualização desses instrumentos de inventariar as emissões e mensurar como é o comportamento, está reduzindo, está aumentando, para nortear as medidas de correção desse rumo e a análise de vulnerabilidade e riscos climáticos a qual a população está exposta, esses instrumentos estão aí. Terceiro, o plano de ação climática orientando medidas de curto, de médio e de longo prazo atualizadas e isso transformado em lei, que é o movimento que está sendo feito aqui sob a liderança do deputado Noraldino. Essa é a conformidade climática. pouquíssimos estados da Federação Brasileira, eu diria governo do estado de São Paulo, eu diria governo do estado de Pernambuco, eu não consigo me lembrar de outro, tem a sua conformidade climática completa. Pouquíssimos. Minas Gerais está na vanguarda desse movimento, mas precisa liderar, continuar liderando, continuar exercendo essa liderança e influenciando os seus municípios, que é o meu terceiro ponto. em Minas Gerais, que eu tenha conhecimento, e eu sou, fico muito feliz agora que o Mário vai ser meu conterrâneo oficial, porque eu sou mineiro, Belo Horizonte está em conformidade, está atualizando nesse momento também o seu plano de ação climática e extrema no sul de Minas, com a divisa de São Paulo. Tem o seu plano de ação climática, tem um trabalho de cooperação com outros 54 municípios da Serra da Mantiqueira, um trabalho maravilhoso de colaboração intermunicipal. Eu sei que tem outros municípios, como Contagem, que tem o seu inventário, como Betim, que tem a análise de riscos e vulnerabilidade climática, mas eu não conheço outro município mineiro que tenha o seu plano de ação climática. Então, essa é uma tarefa. Minas tem um instrumento, a FEAM tem um instrumento que é simples e é pedagógico, que chama Clima na Prática, que permite que qualquer município mineiro olhe para o plano de ação climática do Estado e desenvolva as suas próprias diretrizes no âmbito do município. Os dados estão aí. O Gustavo Malaco mencionou o sistema de estimativa de emissões de gases do efeito estufa, o SEG, o ICLE é o parceiro técnico do SEG que faz os cálculos para o setor de resíduos. E aí, a partir de 2020, os dados do SEG estão desagregados por município para todos os municípios do Brasil. Então, o município fala poxa, eu tenho 10 mil habitantes, eu não preciso fazer o meu inventário de gases do efeito estufa. Ok, porque ele está pronto, não precisa investir recursos, não precisa investir tempo, porque é um negócio difícil, é uma perspectiva técnica complicada, mas o dado para esse município pequeno está disponível, organizado, e isso é muito importante, porque o município pode se apropriar, pode analisar esses dados e pode usá-los para avançar na sua política. E, para finalizar, eu quero destacar as duas dimensões complementares desse fenômeno. A primeira, a resiliência e a adaptação. Nós não vamos conseguir fazer territórios e cidades resilientes sem investir na conservação e na prevenção da perda da biodiversidade. Então, políticas que tenham a ver com gestão de parques, unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, públicas e privadas, precisam estar no centro, conectividade ecológica e agroecológica, dinâmicas que olhem para a produção alimentar, familiar e de pequena escala. Tudo isso precisa receber um destaque, porque isso dialoga com a adaptação e a prevenção, portanto, com a resiliência e com a geração de emprego e renda. E, por outro lado, a questão econômica que o Lucas aqui destacou. O Mário falou da COP26 e da presença do setor produtivo. Eu vou falar do Fórum Econômico Mundial, onde os maiores investidores do mundo estão. Nos últimos cinco anos, o relatório, a carta que sai ao término do Fórum Econômico Mundial coloca a questão climática como principal risco de investimentos e fluxo de capitais e aponta os setores para onde o capital deve ir, que são todos os setores ligados ou à natureza e proteção da biodiversidade ou à redução de emissões de gases do efeito estufa e aonde o capital não deve ir, que é justamente ao contrário, setores intensivos em uso da biodiversidade, da natureza e setores intensivos em emissões de gases do efeito estufa. E o setor financeiro, para encerrar, se vocês olharem, eu vou falar do Brasil, se vocês olharem as últimas diretrizes do Banco Central, vocês vão ver que todos os bancos públicos e privados precisam inserir critérios climáticos nas suas políticas de desembolso e sessão de crédito. O que nós estamos experimentando, portanto, meus amigos, minhas amigas, é uma inflexão cultural na qual a perspectiva climática vai nortear o comportamento individual e a existência e o desenvolver das instituições. O Eclê se orgulha de ser parceiro do Estado de Minas Gerais, ou é também do Estado de São Paulo, de outros estados da Federação Brasileira, de vários municípios mineiros, como é o caso da capital, Belo Horizonte, estará acompanhando esse processo, é um parceiro técnico do desenvolvimento desse processo e zelará para a intensificação desse compromisso enquanto um compromisso social, enquanto um compromisso de Minas Gerais e do seu povo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelas suas contribuições. Sempre muito bem-vindos a essa Assembleia e nós temos aprendido muito com o seu trabalho. E a Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo, estará sempre aberta aqui para contribuir aqui e com o seu grande trabalho por Minas Gerais e pelo Brasil. Então, tem aqui a Comissão como uma grande parceira. Eu vou abrir aqui para dar uma contribuição em nome do nosso querido Irã Firmino, que não pôde estar presente. Eu vou dar aqui a oportunidade para que você possa aqui fazer a sua contribuição, Denise. Denise, eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela Revista Ecológica e tive a oportunidade de ser entrevistado pela Denise. A gente pôde conversar vários temas, entre eles também a proteção da fauna foi um bate-papo muito bom, não é, Denise? Você tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Falar sobre crise climática, a gente já tem falado muito, a imprensa acompanha, eu acho que agora é como o deputado Noraldino falou, cada um tem que fazer a sua parte, a gente tem que partir para a ação. no que me cabe nisso, como imprensa, como representante da Revista Ecológico, o que eu posso dizer é que a gente vai sempre estar com interesse público. Então, toda ação que venha atender ao interesse público, combater os efeitos da crise climática, a gente vai estar junto e contribuindo, seja nesse processo de educação ambiental, fortalecendo com a informação correta e precisa, seja dando espaço para as pessoas que estão na ponta ali trabalhando para que a gente consiga construir defesa e vamos dizer assim, uma proteção mesmo, uma conscientização do risco que a gente corre, nós vamos sempre estar lá juntos, prontos para dar espaço a escutar e a reverberar esse discurso. É só isso. Muito obrigada. Bom dia. muito obrigado, Denise. Eu passo a palavra agora para as suas contribuições. Professor Rajon, muito bem-vindo a essa comissão e logo depois a nossa querida Maria Dalsi. Também, também será, nós entraremos também com o título aqui de cidadã mineira. Muito justo, Maria Dalsi, receber uma mensagem da Maria Dalsi aqui, quer dizer que eu não vou receber o título de cidadão, Maria Dalsi, para mim, já tinha, então, para mim, vai ser um imenso prazer eu ser autor dessa justiça aqui no Estado de Minas Gerais pelos seus grandes serviços prestados, você sabe o quanto eu tenho admiração por você e pelo seu trabalho. com a palavra, professor Rajon. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao deputado Noraldino e o deputado Tadeu pelo convite, cumprimento também a secretária Marília, Maria Amélia, o César, o Renato, a equipe do Estado que temos trabalhado de maneira cada vez mais integrada, além da participação importante da sociedade civil, representada pelo Rodrigo, do ICLEI, o Mário Mantovani, que esse sim é o cara, eu tenho de dizer, a atividade dele, a esforço dele é de fato histórico, o Malaco e a Dalsy que também são parceiros nossos no âmbito do observatório do Código Florestal. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, deixa eu ver se eu consigo já, acho que sim, poderia me habilitar gentilmente pra que eu possa apresentar, eu tenho alguns slides aqui que buscam apresentar os pontos principais ligados ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR 2.0, assim como o selo verde, mas eu precisaria de alguém autorizar o compartilhamento. Já está providenciando aqui o professor. Ah, ótimo. Peraí que área técnica que está acabando de resolver aqui, só um. Bem, eu vou começar, enfim, da partida e depois a gente mostra os slides pra que nós já... Então, vale a pena, assim, o ponto de partida dessa colaboração é o trabalho que nós temos realizado na Universidade Federal de Minas Gerais há mais de uma década, que busca apoiar principalmente os temas ligados à implementação do Código Florestal e que tem uma relação muito direta com a questão da mitigação das mudanças climáticas no Brasil, como bem apresentado aí pelo Malaco. Praticamente, mais de dois terços das nossas emissões estão ligadas ao uso da terra e também à agricultura, então, sem resolver a questão do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir as suas metas, além de prejudicar o próprio agronegócio. Acho que é muito importante ressaltar que, do ponto de vista global... Professor Rajão, só interromper o senhor aqui, é porque o senhor está tentando compartilhar por aí, não é possível. Queria que o senhor enviasse aqui para o... Pode mandar para o WhatsApp da Marília, que a Marília compartilha com a área técnica aqui e eu passo a apresentação por aqui. Quanto a gente organiza aqui, o senhor pode continuar dando as suas contribuições? Ah, perfeito. Eu mandei para vocês já o... Dessa forma, que é importante ressaltar também que, globalmente, o Brasil contribui com cerca de 3% a 4% das emissões globais. Mas essas emissões globais, elas impactam principalmente o Brasil. Se você olha os cenários de 2050, 2100 e observa quais vão ser as regiões do mundo onde você vai ter um aumento significativo da temperatura onde a produção de algumas e de alguns cultivos passa a ser, inclusive, inviável, né? Porque hoje nós não temos genética capaz de sobreviver às temperaturas altíssimas, né? Os picos de temperatura alta previstos para 2050, 2100 e, ao mesmo tempo, a mudança do padrão climático. Então, nesse contexto, a agricultura é também uma grande vítima das mudanças climáticas, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso. E, para isso, é importante, né? Avançar na implementação do Código Florestal, né? E, com o processo de implementação do Código Florestal, nós temos ali uma atividade muito importante que é a validação desse cadastro. Minas Gerais, em particular, tem 950 mil cadastros, né? E que também está na mesma situação que o resto do Brasil, onde que menos de 1% dos cadastros, de fato, já foram analisados, já foram validados. Ou seja, nós temos um problema de lentidão muito grande também, né? Pela falta de apoio, muitas vezes, do próprio governo federal que deveria fornecer os sistemas, né? Para poder facilitar esse processo que foram prometidos em 2019. E somente agora começam a ser entregues para os estados, né? E, mesmo assim, com limitações. e nós temos também, ao mesmo tempo, exigências do ponto de vista de mercado, né? Internacionais, né? Da União Europeia, do Reino Unido, agora também avançando nos Estados Unidos. A China também está avançando nesse sentido, onde os mercados agora querem ter certeza que os produtos que eles estão adquirindo estão alinhados à legislação do país, pelo menos. Ou seja, ninguém quer comprar uma soja ou a carne ou o café, que tem um impacto muito grande em Minas Gerais ligado a crimes ambientais, né? E aí você tem o grande desafio. Como é que você vai provar que cada produtor individualmente, de fato, cumpre a legislação se você não tem uma análise completa do Código Florestal, do Cadastro Ambiental Rural? Vai ser através de uma certificação privada que é caríssima e que vai atingir somente um ou outro produtor, né? Aí que tem, de fato, a importância da atuação do Estado. É nesse âmago de questões que surgiu a proposta do selo verde e do CAR 2.0, que são, de fato, dois lados da mesma moeda. A secretária mostrou rapidamente essa figura que mostra o selo verde como um círculo e o CAR 2.0 e eles interagem por quê? De um lado, você tem no selo verde um sistema de transparência para as cadeias e de apoio, inclusive, a programas públicos de certificação. E o que ele faz? Ele integra bases públicas, o produtor não precisa fazer nada, não precisa gastar nada. O que o selo verde faz é integrar dados que já existem e disponibiliza isso, obviamente, salvaguardando as informações pessoais para que o produtor consiga comprovar para o seu comprador que ele já cumpre a legislação. E do outro lado, você tem o CAR 2.0, que é uma série de medidas que utiliza métodos automáticos de análise de modo a estabelecer essa legalidade de maneira automática se possível. Porque o que existe muitas vezes e que nós temos visto em vários estados é que quando começa a avançar, de fato, a validação do cadastro, os produtores são inundados com uma série de exigências e muitas vezes precisam contratar técnicos somente para poder fazer correções que não têm impacto ambiental. Às vezes ele declarou o Rio numa posição um pouco errada ou uma posição ou disse que uma área ela floresta, sendo que uma outra área ela floresta. E isso tem um custo grande, sendo que no final das contas pode ser que aquele produtor nem precisa recuperar nenhuma área. Então daí a importância de você fazer uma análise automática e que salve e que economize esse trabalho por parte do produtor e também por parte do governo. O que o Seja o Selo Verde e o Carro 2.0 implementam é um sistema que aplica modelagem espacialmente explícita que é uma tecnologia que tem sido desenvolvida há mais de 30 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais com a liderança do professor Britaldo Soares Filho. Existe um software chamado Dinâmica EGO que é um software desenvolvido pelo nosso grupo e que é utilizado no mundo inteiro. Você tem artigos sendo publicados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que utilizam esse tipo de... esse mesmo software que realmente é muito poderoso e que inclusive tem a capacidade que é algo muito difícil de analisar individualmente milhões de imóveis. Ou seja, você consegue não só ter um resultado preciso no nível do imóvel, você consegue ter uma escalabilidade de modo a analisar automaticamente centenas de milhares e até mesmo milhões de imóveis. E o que faz esse software? Ele aplica as regras do Código Florestal que são quantificadas nesse software através de um diálogo intenso aí com o governo, mas também com a sociedade civil. E aí é importante ressaltar aí a importância do diálogo com o Observatório do Código Florestal que tem sido um parceiro nesses anos todos no desenvolvimento dessa forma de modelagem onde, por exemplo, observa, se você tem um rio, nós sabemos já quanto com a legislação é preciso ter uma área conservada no entorno daquele rio que são as áreas de preservação permanente, as APPs. Agora, dependendo da largura do rio, você precisa também de uma largura de APP e dependendo se aquela APP já está sobreposta a uma área consolidada ou não, ou seja, se houve um desmatamento antes ou depois de 2008 são aplicadas regras diferentes. Você tem o tamanho do imóvel também, muda a regra. Se você tem um topo de morro, muda novamente a regra, ou seja, você tem ali uma série de exigências e que são bastante complexas, o Código Florestal tem quase 100 artigos e o que a modelagem faz é simular a análise que seria feita manualmente por um especialista no tema. E o resultado final para cada imóvel é a determinação se aquele imóvel possui ou não um déficit de reserva legal e de APP. Ou seja, se ele está devendo alguma coisa para o Código Florestal e se ele deve apresentar para o Programa de Regularização Ambiental uma proposta para poder resolver aquele problema. E de acordo com a legislação, ele tem até 20 anos para poder realizar o replantio, a restauração florestal e tem diferentes modalidades que são previstas pelo Código Florestal. E o que é o mais importante e que é de certa forma a grande contribuição do CAR 2.0 que nós temos observado que existem muitos imóveis, principalmente pequenos, porque o Código Florestal ele trouxe uma anistia do desmatamento em reserva legal para pequenos produtores. E se você puder já colocar no slide 7, já seria o melhor, no slide 6, você tem ali principalmente pequenos produtores que, visto as anistias fornecidas para esses produtores, porque, de acordo com o Código Florestal de 2012, se houve um desmatamento em pequenos imóveis até 2008, esse desmatamento da reserva legal ele é anistiado, ele é perdoado. Então, se você tem um pequeno produtor que conserva a sua área de APP, que tem também uma exigência menor, e que não desmatou pós 2008, esse produtor vai estar numa situação muito provavelmente de não estar precisando fazer nada, de não precisar aumentar a sua área de floresta. Próximo slide, por favor. Isso indica que não faz sentido, por exemplo, para o Estado pegar esse grupo de produtores que correspondem a 90% do total de produtores e exigir que ele faça correções na declaração do CAR dele relativo à área, por exemplo, de floresta ou área de rios, visto que o Estado já tem bases oficiais e já está desenvolvendo essas bases para poder responder essas questões. Próximo, por favor. E esse aqui é um exemplo da análise de um imóvel de tamanho médio da macia do Rio Doce, que a partir da análise automática já determina, por exemplo, qual é a faixa de restauro, no caso aqui é 30 metros visto a largura do rio, área demandada de APP, no caso são 21 hectares, e aí você tem como não existe, como existe uma falta de APP naquela área, você tem ali um passivo de APP de restauro de 20 hectares, porém você tem uma exigência de área de reserva legal de 46 hectares, mas ao mesmo tempo você tem um excedente de reserva legal, ou seja, ele tem mais área de vegetação total naquele imóvel do que necessário pelo código florestal, ou seja, esse aqui seria um caso de um imóvel que precisaria de uma análise mais aprofundada, de uma análise manual, mas que automaticamente foi determinado onde está o problema, e isso é importante até mesmo para o produtor, porque a partir do momento que ele tem o diagnóstico automático, ele já pode começar a tomar as providências. Próximo. Já o selo verde, ele está voltado a dar transparência para esse resultado e permitir com que os compradores nacionais e internacionais possam já saber a situação daqueles imóveis que eles estão adquirindo. Então, você tem aqui categorias ligadas à adequação do imóvel ao código florestal, que ele pode ter desde uma adequação e um excedente, que esse verde escuro, uma situação de adequação ambiental que é o verde, ou até mesmo de déficit ambiental, mas que significa nesse caso que ele ainda tem esses 20 anos para resolver o problema, então isso não impediria a comercialização de um produto. Agora, você tem situações com desmatamento pós-2008, até mesmo desmatamento pós-2008, abaixo dos requerimentos da reserva legal e sem autorização de supressão, ou seja, existe ali claramente evidências que houve desmatamento ilegal naquele imóvel. Próximo, por favor. E a mesma coisa com relação à pecuária, você tem ali a identificação naquele imóvel se houve movimentação de gado, porque às vezes o produtor tenta enganar os frigoríficos apresentando um cadastro onde não tem produção de gado e escondendo o cadastro que tem a produção de gado para poder esconder o desmatamento, isso é muito comum na Amazônia e é importante que esse tipo de tentativa de fraude seja já identificada para poder não criar riscos para a cadeia, onde você tem movimentação de gado aqui em verde sem desmatamento nem do produtor nem de quem ele comprou o bezerro e aí você tem situações onde o produtor desmata e tenta vender o produto dele você tem o vermelho e tem o laranja onde o produtor não desmata mas o gado dele vende outros imóveis com desmatamento então é necessário um engajamento um diálogo aprofundado de modo tal haver uma limpeza gradual da cadeia produtiva que é uma exigência hoje dos mercados não só os mercados europeus dos Estados Unidos mas a China tem avançado nessa direção e também todos os grandes supermercados do Brasil já fizeram compromissos públicos na mesma direção ou seja a exigência está posta e o que o selo verde faz é trazer um instrumento de custo zero para o produtor para poder avançar nessa direção próximo por favor e isso tem um diálogo muito próximo dos programas que já existem em Minas Gerais que é o caso do Certifica Minas que é um programa liderado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária que tem um papel muito importante em valorizar a qualidade da produção agropecuária do Brasil inclusive nessa colaboração nós já identificamos no caso do café que praticamente toda a produção de café em Minas Gerais certificada pelo Certifica Minas está livre de desmatamento então ou seja hoje o grande desafio nosso no Enem produzir de maneira sustentável em áreas por exemplo como áreas de café mas é demonstrar que essa produção está sendo feita de maneira sustentável e pegar aquelas poucas maçãs podres que é o título do nosso artigo e de fato avançar na regularização daqueles imóveis próximo por favor e aqui um exemplo de uma tela do selo verde que já está funcional já há um ano no estado do Pará onde você tem aqui as várias informações sobre o imóvel mas uma vez sempre salvaguardando os dados pessoais ou seja nunca aparece dados pessoais são dados ligados ao imóvel e à produção próximo por favor e aqui alguns resultados preliminares para Minas Gerais próximo em primeiro lugar nós observamos que 40% dos imóveis do estado possuem ativo florestal ou seja eles tem mais área conservada de reserva legal do que exigido e somente 3% estão devendo reserva legal ou seja tem menos reserva legal do que foi exigido isso é um resultado muito positivo é claro que esses 3% muitas vezes são grandes áreas grandes imóveis então é necessário dar uma atenção especial também para esses casos e avançar mas em termos quantitativos em números de imóveis a gente vê claramente que no geral o perfil é um perfil positivo e ao fazer a análise vendo ali quem que seriam os imóveis que passariam no filtro automático do carro 2.0 ou não nós vemos que cerca de que na verdade mais de 2 terços dos imóveis já estariam aptos para poder serem validados automaticamente isso aqui é um dado preliminar ainda estamos aprimorando mas ele já dá uma ideia que é possível sair de uma situação onde pouquíssimos imóveis já foram analisados quase nenhum foi validado para algo como 600 mil imóveis já validados em Minas Gerais conseguindo até de certa forma ganhar uma liderança junto com o Estado do Pará nessa agenda e isso vai ajudar a promover a restauração de 1.1 milhão de hectares que é o passivo total dentro dos imóveis rurais em Minas Gerais que precisam ser restaurados e ao restaurar essa área nós temos ganhos ambientais muito importantes remoção de carbono ganhos para a biodiversidade regulação hídrica a água que é um aspecto muito significativo no Estado e ao mesmo tempo teremos ali a identificação de onde estão e quem são os protetores desses 7.2 milhões de hectares de ativo que inclusive podem ser alvos de projetos de conservação e pagamentos para o serviço ambiental próximo aí quais são os próximos passos nesse momento estamos já bastante avançados numa avaliação e integração de bases de dados trabalhando de maneira próxima aí com o Estado e em diálogo inclusive aproveitando o fato que o CAR 2.0 ele conta com o apoio do governo britânico no Pará e essa tecnologia está sendo transferida para Minas Gerais no segundo semestre vai ser apresentado a plataforma selo verde Minas Gerais versão beta já em 2023 o CAR 2.0 piloto e durante todo esse processo você tem ali um trabalho intenso de alinhamento do selo verde com o certifica Minas e com o setor produtivo de modo tal haver ali um alinhamento e também algo que seja de fato aderente à realidade local é isso agradeço aí pela atenção e seguimos à disposição aí para o diálogo sempre muito obrigado professor Rodrigo muito obrigado pelas suas professor Rodrigo não desculpa Raja muito obrigado pelas suas contribuições obrigado pela sua participação sua grande participação eu já estava sendo chamado a atenção aqui pelo Mário Mário presta atenção na apresentação do professor Raul esse cara é o cara então quero te agradecer aí quero da mesma forma abrir a comissão aqui para aprender com o seu trabalho para contribuir para a implementação dos seus estudos e agradeço agradeço muito a sua participação você vai ter o senhor terá um papel fundamental na conquista desses objetivos muito obrigado e com a palavra agora nossa querida futura cidadã mineira Maria Dalsi só tem a palavra o Mário está falando aqui que a Dalsi é mais mineira que tudo mas tem que ser registrado Maria Dalsi você tem a palavra muito obrigado eu fiquei com inveja do Mário sabe é é bom dia a todos todos os amigos presentes toda a autoridade muito obrigado deputado pelo convite por falar em nome da ANDA sobre esse assunto tão importante para nós todos eu queria pedir para passar os slides são alguns slides que eu coloquei por favor pode passar o primeiro essa é a pena apenas identificação por favor pode continuar bem eu com base em consulta ao site do observatório do clima eu coloquei alguns princípios políticos alguns só sobre emissões de gases de efeito estufo um deles é a precaução segundo o qual a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas de combate agora mesmo efeito estufa infelizmente isso ainda vem sendo muito utilizado principalmente com pessoas que não acreditam na ciência porque como já foi dito por diversas pessoas nesse debate não há mais dúvidas científicas do que nós realmente das ameaças da crise climática ao planeta o princípio polidor pagador segundo o qual o polidor deve arcar contos de dano ambiental de corrente da poluição evitando-se a transferência desse custo para a sociedade esse é um princípio super importante e infelizmente isso ainda continua acontecendo ou seja continuam sendo socializados prejuízos e embolsados lucros eu cito como exemplo eu cito por exemplo nós tentamos junto a CMAG que nos processos de licenciamento que fosse que fosse colocado como condicionante elaborar elaborar diagnóstico das emissões dos empreendimentos de licenciado e fazer neutralização dessas emissões isso começou a ser feito alguns anos atrás mas infelizmente parou e a CMAG que não concorda com isso então nesse caso por exemplo as emissões decorrentes dos empreendimentos elas estão sendo socializadas já que o empreendedor não é responsável por neutralizá-la desmatamento evitado segundo qual a manutenção das áreas vegetais nativas remanescentes no país torna-se um mecanismo de prevenção às mudanças climáticas foi falado aqui pelo Gustavo Malar por todo mundo realmente que a água pecuária é a maior fonte de emissão de gás aqui em Minas Gerais e por outro lado foram colocadas também ações de restauração de recuperação aliás pela Marília por outras pessoas mas acontece o seguinte sem absolutamente querer desvalorizar as ações apresentadas aqui pela CEMAD tanto porque são ações importantes quanto porque eu não as conheço a fundo a ponto de lidar o direito de criticá-las de forma nenhuma mas por outro lado eu sempre digo que num conflito nem sempre raramente uma das partes tem razão nós temos fatos que mostram que a situação em Minas Gerais não é tão otimista quanto parecia o colocado pela secretária vou citar aqui um exemplo que o Malar chegou a mencionar que é o projeto água pecuária do Brasil Água em Benito de Minas no norte do estado que por sinal foi colocado aqui no mapa como uma das regiões mais susceptíveis às alterações climáticas principalmente no que se refere à disponibilidade hídrica esse desmatamento seria de 10.820 hectares por favor passe a seguridade para mim por favor o terceiro de amanhã o terceiro olha aqui esse projeto previa 10.834 hectares de serrado desmatamento segundo o lojeiro florestal Rádio Mariani fez os cálculos se esse desmatamento acontecer ele pode provocar de imediato a perda de 101.769 vírgula 5 toneladas de carbono isso considerando o estoque de carbono da parte aérea da vegetação se considerar a porção subterrânea todo mundo sabe que o cerrado é uma floresta subterrânea esse valor pode aumentar muito ou seja no contexto de enfrentamento da crise climática com os de áreas já degradadas deveriam ser base de políticas públicas por favor volta de novo ao de lá de anterior que é o desmatamento evitado o outro de novo por favor mais um desmatamento evitado o plano o plano que está sendo elaborado pela SINAM que já tem uma parte pronta que vai ser o objeto de agências públicas a primeira hoje à tarde ele coloca um dado que somente em 2019 foram desmatados 48 mil hectares de mata-frãs que cerrado e alguma coisa de catim de Minas Gerais 48 mil hectares é maior que o parque estadual de 2002 que tem 34 mil 800 hectares 36 mil não sei por aí e ao mesmo tempo esse plano coloca a importância das unidades de conservação de proteção integral como captadoras e como forma de evitar emissões nos últimos no atual governo foi criado um palmo de unidade de conservação ao contrário do desmatamento que avança então assim outra coisa que foi muito falada que eu acho interessante destacar é o desmatamento autorizado ou não autorizado na prática na verdade não faz cheio de ser autorizado ou não autorizado se nós queremos realmente reter emissões considerando que proteger a vegetação que já existe é uma das formas disso está mostrado a política do estado tem que ser de não desmatamento a não ser em casos essenciais que acontece e considerando além disso o Raul sabe muito bem disso por exemplo que ele é investigador nessa área o estoque de terras mal usadas que nós temos ou até abandonadas e que não está havendo uma política pública no sentido de que essas terras sejam realmente reaproveitadas para a produção sem que a fronteira a expansão água-tecuária continue avançando de forma horizontal sobre os nossos remanescentes florestais de cerrada de mata-atlântica que são retentores mantenedores de carbono que evita agravamento das mudanças climáticas o outro princípio é claro é o movimento pleno da sociedade a responsabilidade não é só do governo é só da iniciativa privada a responsabilidade é de todos nós mas não há como ignorar que o poder público tem uma responsabilidade maior pela competência que nós delegamos a eles e a própria iniciativa privada que sem absolutamente desconsiderar a sua importância tem uma necessidade da produção das empresas mas ela também tem que ter essa responsabilidade por favor o segundo agora essa é uma questão super importante direitos para polícias climáticas transversalidade integração compromisso responsabilidade de todos os órgãos públicos política de governo ou de Estado e não da CEMAD a CEMAD sozinha não vai de forma nenhuma conseguir implantar realmente uma política de retenção de emissões de gás de efeito estufa e nós sinceramente não vemos até agora motivos para crer que essa política ela seja realmente integrada e ela tenha comprometimento efetivo na prática na realidade dos demais órgãos públicos tem no dia 27 de junho nós enviamos um ofício à diretora-geral do IF e distribuímos cópia para um monte de outras instituições pedindo que fosse feita que seja feita a roçagem do capim marginal ao parque estadual da Colônia do Preto que está com quase 2 metros de altura e é um convite aos incendiários é uma providência simples nós sabemos que os incêndios são grandes emissores de gado em efeito estufa julho nós estamos chegando em agosto até hoje nós não conseguimos uma simples roçagem de margem de rodovia para proteger a humanidade e conservação a própria Fian fala da importância dela nesse plano ela não foi feita até agora então nós não vemos essa integração esse compromisso de todos os órgãos públicos para esse plano que está sendo feito nós corremos o risco de que a política climática de Minas ela fique bem engavetada por favor com relação da cobertura vegetal redução desmatamento e exceções eu já falhei um pouco se também exemplo da Brasil Agro pode passar por favor não geração redução de resíduos do desperdício através de políticas educacionais informativas e de estímulo inclusive econômicos subsídios e inenso incentivos fiscais a substituição de embalagens e outras ações de mitigação estou citando isso como exemplo já que o plástico é considerado um dos flagelos ambientais do planeta e o abuso de embalagens plásticas é um negócio assim assustador seja nas atividades meios seja nas atividades fins aquelas que chegam a mão do consumidor no consumo final de cada cidadão e nós não vemos políticas públicas por exemplo que incentivem a uso de embalagens por exemplo de papelão e ao mesmo tempo desincentivo a continuidade de embalagens plásticas que esse flagelo ambiental do planeta é uma diretriz que se aplica à máquina pública o tamanho da máquina pública de Minas Gerais é muito grande nós sabemos nós não sabemos quais são as diretrizes quais são as práticas do que se refere ao consumo de produtos a compras a contratações isso significa também transversalidade com esse plano de mudança dos climáticos que está sendo feito pelo Estado não sabemos quais são as regras não sabemos como é nas contratações o que está devido dos fornecedores no que se refere a isso no que se refere aos compromissos ou seja gente aquela velha coisa é dever de casa primeiro dou exemplos da minha casa depois eu saio para fora dela e vou exigir das outras pessoas que tenham compromisso também por favor compensação financeira apoio e estímulo da atuação da sociedade que implementem ações para redução ou não de emissões como conservação e recuperação de florestas é impressionante até hoje quem preserva as florestas não tem nenhuma recompensa só tem trabalho não há recompensa realmente o Alcão de Agarmos se torna 20 anos de prazo para recuperar áreas onde pode florestal deixou como exigência mas quem preservou não tem qualquer apoio pelo contrário tem ameaças tem um projeto de lei absurdo inaceitável no Congresso Nacional por exemplo que prevê que caçadores tenham o direito de entrar na minha propriedade que eu preservei a vida toda direito de matar demais que o investe foi colocado aqui também pela Marília as políticas de restauração e recuperação eu queria lembrar o seguinte lembrar do pró-floresta dos governos anteriores lembrar do plantão no futuro no governo de Fernando Timentel que era projeto que previa recuperação de áreas a ANDA fez alguns levantamentos por amostragem e constatamos nessa amostragem que praticamente todas as propriedades que nós visitamos os plantios que foram feitos no pró-floresta eles não vingaram quer dizer não houve monitoramento então acho muito precipitado dizer que nós recuperamos 15 mil hectares sem realmente que haja monitoramento do êxito desses plantios que vão muito além de plantar a muda no solo então a gente não sabe realmente qual que é o nível de recuperação disso então acho que é um dado é um dado que tem que ser colocado como precaução pela semagem porque sabe gente fica pelo quadro apresentado eu não quero repito eu não quero desmerecer nem de longe as ações que estão sendo feitas pelos técnicos do sistema mas a verdade é a seguinte nos é passado um quadro muito otimista da situação e nós não concordamos com isso nós achamos realmente que a situação não é tão tranquila assim como está sendo colocada eu lembrei que nem um palmo de unidade de conservação apesar de que a importância desse papel foi criado nesse governo que a compensação ambiental que vem pela lei pela lei do sistema nacional de unidade de conservação ela continua sendo sequestrada pelo governo desviado para outras áreas então são fatos que tem que ser lembrados para que não se passe à sociedade um quadro tão otimista como foi passado aqui nesse debate até agora por favor próximo isso é só no licenciamento ambiental de condicionantes que prevê de inventar e neutralização de emissões eu falei isso lá atrás então por favor pode continuar agora eu queria terminar minha fala lembrando o seguinte que somente a dificuldade de pensar o futuro explica a indiferença do poder público na iniciativa privada e da sociedade a crise ambiental planetária que coloca essa vivência humana e risco depois mais de quatro décadas de militância no movimento ambientalista eu não consigo entender como é que pode essa indiferença manifestada por boa parte do poder público da iniciativa privada da própria sociedade em relação a isso nós não temos outro planeta para isso se pudéssemos obviamente os menos favorecidos já estão e serão os primeiros a serem atingidos mas todas as classes sociais mesmo os muito ricos não vão escapar dos efeitos nefastos das alterações climáticas ainda falando um pouco sobre o Minas Gerais o representante do Eclê lembrou a necessidade de forma muito pertinente de que o governador do estado repita e seja cada vez mais decisivo um compromisso realmente do seu governo com esse plano eu nunca vi o governador de Minas e nunca vi a bancada de Minas Gerais no congresso com exceção naturalmente de alguns parlamentares por exemplo falarem publicamente sobre o que está acontecendo na Amazônia sabendo que a destruição da floresta ela vai interferir diretamente no regime de chuvas que vai chegar inclusive em Minas Gerais eu nunca vi eu nunca vi o governador protestar e criticar a clara política de indução ao desmatamento das invasões de teadas indígenas aos incientes na Amazônia isso deveria fazer parte realmente de uma política de compromisso em Minas Gerais no que se refere a conter as emissões pode concluir ok por fim eu queria agradecer novamente e lembrar que pelo título da audiência que é a participação da sociedade na construção de políticas de contenção de emissões que é assim que eu vejo o papel da sociedade ela deve contribuir para preservar deve propor deve cobrar deve fazer o que for possível deve protestar eu entendo que esse é o papel da sociedade muito obrigada muito obrigado Maria Adalce pelas suas contribuições pelas suas colocações eu acho que Maria Adalce ela coloca que nós temos muito trabalho a ser feito todos nós temos muito o que fazer para que a gente possa aí conquistar uma sociedade que todos nós almejamos em relação ao meio ambiente e como uma das iniciativas que nós iremos propor aqui hoje é o projeto de lei número 3.966 sobre a política estadual de enfrentamento das mudanças climáticas com o desdobramento dessa audiência pública a prosa uma brilhante parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAT e com a Fundação Estadual de Meio Ambiente FIAN nós vamos apresentar aqui hoje nessa casa legislativa o projeto de lei número 3.966 de minha autoria que visa instituir a política estadual de enfrentamento das mudanças climáticas esse projeto visa conferir características de política de Estado ao conjunto de planos ações normas e diretrizes adotadas por Minas Gerais na execução da política estadual tão importante para sua consolidação implementação e execução em síntese o projeto institui a política estadual de enfrentamento das mudanças climáticas em consonância com a política nacional sobre mudanças do clima o plano nacional sobre mudanças do clima o plano nacional de adaptação à mudança do clima e os acordos internacionais ratificados sobre esse tema estabelece conceitos e definições necessários ao tratamento padronizado das matérias relacionadas às mudanças climáticas do Estado e relaciona princípios norteadores da ação do Estado na execução da política estadual com ênfase nos princípios da precaução e da prevenção sobre decisões que envolvam o meio ambiente e aponta o desenvolvimento sustentável como referência para o atendimento às necessidades da coletividade estabelece também diretrizes para ações do poder público estadual ressaltando a atuação articulada com a União os municípios os órgãos internacionais e os setores econômicos privados na perseguição das metas compromissadas com base na cooperação e no desenvolvimento científico e social além de determinar objetivos da política estadual em especial o de alcançar o cenário estadual de emissões líquidas de gás de efeito estufa zero até 2050 com metas intermediárias de redução para 2030 consistentes com esse caminho nomeia como instrumento da política os planos os inventários de emissão e remoções de gás de efeito estufa o sistema público de registro de emissão o índice mineiro de vulnerabilidade climática e MVC o licenciamento e os atos autorizativos ambientais as demais políticas públicas e as ações de educação ambiental focadas na mitigação das mudanças climáticas para tanto estabelece o diagnóstico das fontes de emissão e das remoções antrópicas de gás de efeito estufa no estado e as diretrizes as ações e as medidas que possam ser empreendidas no âmbito público e privado como partes essenciais do plano de energia e mudanças climáticas ressaltando a importância da participação da sociedade na revisão e atualização deste instrumento no âmbito do licenciamento ambiental determina a incorporação da finalidade climática na análise de empreendimentos de forma a comprometê-los com o controle de emissão de gases de efeito estufa e o registro público das emissões no campo da prevenção prevê a elaboração do plano estadual estratégico para redução do risco de desastres a ser aplicado na abordagem de eventos extremos relacionados com o clima cumprindo o papel de coordenação subnacional compromete o estado no apoio às ações e aos programas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos municípios em especial a partir de instrumentos fiscais e dotações orçamentárias sugere ainda a atuação do estado no fomento ao mercado de carbono a certificação de empreendimentos e ao direcionamento com base em questões climáticas de parte dos recursos do FIDRO por fim destaca a importância da proteção da biodiversidade nas estratégias de redução das emissões e criação de sumidouros de carbono simultaneamente à restauração do equilíbrio da qualidade ambiental no território do estado observa-se portanto que é um projeto robusto e muito bem construído através dessa parceria da parceria da Assembleia Legislativa com a SEMAD e a FIAN a quem deixo aqui meu profundo agradecimento em especial à Secretaria Marília e ao Renato presidente da FIAN e aos competentes técnicos envolvidos contarei com os nobres pares dessa casa para sua aprovação considerando tratar-se de um tema urgente e tão relevante não só para Minas mas para todo o mundo eu quero aqui fazer um agradecimento especial novamente à Secretaria de Estado Marília Carvalho de Mello ao presidente da FIAN Renato pela sua contribuição e quero que leve esse agradecimento a toda a equipe da FIAN que certamente contribuiu muito para que essa proposta fosse elaborada e pudesse ser apresentada aqui hoje para que num breve período eu vou poder conversar aqui discutir com cada parlamentar e convencer a todos da importância da análise séria desse projeto para que nós possamos transformá-lo em lei e daí desenvolver as ações e os desdobramentos dessa futura lei então fico deixo aqui esse agradecimento e com um hábito simbólico nós iremos agora eu juntamente com a secretária nós iremos assinar aqui o projeto e o encaminhamento dele para a Assembleia Legislativa essa assinatura também ela irá ser enviada a todos os os deputados dessa casa com uma carta justificando a urgência e a necessidade de serenidade no na tramitação desse projeto nessa casa legislativa e também ao presidente da casa Agostinho Patrus que ative a criação que Como é um ato simbólico, eu vou estar assinando aqui o projeto de lei, e eu queria que todos que estivessem aqui pudessem também deixar a sua assinatura como uma solicitação de apoio e celeridade para que todos os deputados tenham conhecimento da urgência na tramitação dessa matéria. Obrigado. 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 A assinatura de todos nesse encaminhamento tem uma simbologia significativa. Ela traz a informação de que esse projeto não é o projeto de um parlamentar, não é o projeto do poder legislativo, não é um projeto do poder executivo, é um projeto de toda a sociedade, em prol de um meio ambiente e de um ambiente melhor para toda a sociedade. Então, eu quero agradecer a todos vocês que assinaram. Isso vai ser assinatura de todos, fortalece aí o convencimento e o entendimento de todos os parlamentares para que a celeridade nesse projeto possa ser alcançada e nós brevemente possamos comemorar a aprovação dessa matéria. Nós temos aqui escrito, antes de passar a palavra para as considerações finais de todos, tem a senhora Érica Rangel, ela é advogada do movimento Salve a Mata do Horto, ela quer fazer uma contribuição. A senhora tem três minutos. Senhora Érica, muito obrigado por estar presente nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos na presença, na pessoa do Noraldino. Nós já conhecemos, não é, Noraldino? Eu achei muito oportuna essa audiência pública e uma boa oportunidade para trazer aqui para essa Assembleia um fato muito grave que vem acontecendo e que comprova que, mais do que criar a lei, nós precisamos de cumprir e de fazer cumprir. É esse que é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Eu quero deixar registrado aqui esse movimento nosso em Patinga, uma área, uma cidade siderúrgica, todos conhecem, onde tem a Osiminas, tem a Perto, tem a Operam, tem a Cenibra, e estão na iminência de acabar com uma mata de 665 mil metros quadrados para fazer um empreendimento. Essa mata, no sistema do site do Estado, nós tivemos a oportunidade de ver que ela está como Mata Atlântica, ela é representada como Mata Atlântica. Porém, lá na cidade, eles vão colocando outras situações e, segundo o empreendedor, ele pode fazer esse empreendimento, que, pese o plano diretor, não permite. E a lei de uso e ocupação do solo, muito equivocadamente aprovada pelo Legislativo Municipal, ela parece que permite, mas, graças a Deus, recentemente, nós descobrimos que mesmo a lei inconstitucional também não permite a realização dessa obra. Então, nós precisamos de um apoio efetivo do Estado, do IEF, para poder realmente fiscalizar. O que nós vemos é quando vem os pareceres, a questão da poluição, a questão do desmatamento, daquilo que já é tão pouco em Patinga, é que parece que tudo é mais ou menos, tudo pode, tudo tem uma vírgula, mas nós, moradores de Patinga, não aceitamos essa vírgula. Nós estamos aqui pedindo socorro, pedindo socorro ao governo do Estado, pedindo socorro à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aos órgãos ambientais que estão aqui presentes, porque nós estamos perdendo uma mata em Patinga que tem animais, que tem pássaros, que minimizam o impacto ambiental de poluição que tem lá na cidade. Nós estamos com um projeto na prefeitura de Patinga, de uma cidade siderúrgica, que eles estão arrancando as árvores para plantar arbustos, que é mais bonito. Eles não sabem a diferença do que é bom para o povo e do que é bom para os olhos. Muitas vezes, nós precisamos sacrificar as nossas vistas para ter um pouco de qualidade de vida. E, Patinga, nós precisamos de respirar. E, Patinga, nós precisamos de cuidar do pouco que nós temos. É uma cidade muito complicada e nós estamos sozinhos. Então, nós pedimos apoio de vocês. Obrigada. Muito obrigado, senhora Érica Rangel, pelas suas colocações. As suas denúncias serão encaminhadas aos órgãos competentes. E, por coincidência, eu estarei no início do mês de setembro na cidade de Patinga. Então, eu vou entrar em contato com a senhora, eu quero visitar e conhecer de perto essas colocações que a senhora tem feito e tomar as medidas cabíveis que forem necessárias dentro das colocações e das contribuições que a senhora trouxe aqui. Passando aqui nas contribuições finais, eu passo a palavra aqui à secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello, para as suas contribuições finais. Bem, na fala final, na verdade, deputado, eu queria primeiro dizer da importância desse dia, da gente consolidar esse caminho de resgate de uma política de mudança do clima. Eu tenho falado desde o início que assumi a secretaria, tive a honra de ser designada pelo governador para assumir a secretaria, de que só no Brasil a nossa agenda, quando a gente pensa em meio ambiente, é licenciamento ambiental, que o mundo pensa na agenda do clima e que essa é uma agenda estruturante, de fato, que vai garantir o que a nossa Constituição Mário nos traz, qualidade de vida, qualidade ambiental para as atuais e futuras gerações. O licenciamento é apenas um dos instrumentos dessa política que, obviamente, tem a sua importância, mas não pode ser dado a ele o peso de toda a política ambiental. A política ambiental é muito maior do que o licenciamento ambiental. E é nessa linha que a gente tem conduzido a política ambiental no Estado de Minas Gerais, superando as dificuldades postas muito legitimamente aqui por vários colegas, Maria Dauce e Malaco. Temos necessidades, deputado, a sua liderança tão importante para a gente aqui na Assembleia Legislativa, de aprimoramento de normas, porque toda vez que somos questionados de autorizações que a lei permite, nós, enquanto agentes públicos, temos que agir dessa forma. Nós temos a obrigação de fazer o que a lei determina. Então, se há proibição legal, nos ajuda no avanço também em temas tão importantes. Então, essa Comissão de Meio Ambiente tem desempenhado esse papel de trazer essas pautas à tona. E a sua liderança, deputado, para nós, e essa integração com o Executivo de uma maneira muito singular, mas também muito correta, nos fiscalizando no que deve nos fiscalizar, nos cobrando sobre política pública, execução de política pública no que deve nos cobrar, mas sendo parceiro na construção de soluções, porque é isso que, de fato, importa. Então, hoje, ficamos muito felizes de estar aqui, porque toda a liderança hoje que o governo do Estado restabeleceu na agenda do clima não pode ser uma liderança que apenas dependa das pessoas que estão aqui nesse momento. E o projeto de lei que agora o senhor traz para essa Assembleia Legislativa dará à sociedade mineira a possibilidade de cobrar de todos, independente de quem estiver aqui, de uma política de mudança climática robusta que garanta, como o Rodrigo disse, o Rodrigo falou muito bem, a vida das pessoas, que é isso que estamos falando, da vida das pessoas, da capacidade produtiva da agricultura de Minas tão pungente que é impactada com ações já diretas de mudança climática, como as secas, como a estiagem, como a chuva, como, não podemos esquecer, a geada que teve no Estado de Minas Gerais com perdas expressivas ano passado na agricultura, mas também a população que vive nas cidades em áreas vulneráveis. Então, deputado, queria mais uma vez agradecer a sua parceria e te parabenizar por essa liderança. Mário está aqui hoje, o Mário faz um trabalho muito relevante em mobilização de parlamentares, que são poucos, mas que deveriam ser mais em defesa da agenda ambiental. Muito obrigada, deputado Noraldino, por essa parceria. Muito obrigado, secretária Marília, pelas suas palavras. só contribuindo aqui, ouvindo atentamente as palavras da Maria Dauce, da Érica, do Malaco. Eu reforço, Mário Mantovani e aqui o nosso professor Rodrigo, a necessidade do envolvimento da sociedade. é importantíssimo, porque, como a própria secretária colocou aqui, é difícil você impedir uma ação que tenha autorização legislativa. muitas vezes eu já vi pessoas solicitarem aqui uma atuação da Secretaria de Meio Ambiente, quando essa... quando a Secretaria de Meio Ambiente tem aqui, dentro das suas atribuições, a atribuição de analisar e liberar ou não uma intervenção ou um empreendimento que gera impacto ambiental que tenha autorização legal. E é difícil a gente entender que, quando existe um movimento ou uma proposta legislativa aqui, na Assembleia Legislativa, com o objetivo de aprimorar a política de preservação ambiental, que, obviamente, trará impactos em alguns setores da economia. todo o aprimoramento traz um impacto. E, quando há essa proposta, há pouca mobilização da sociedade civil organizada, há pouca mobilização da sociedade como um todo. E essa baixa mobilização e baixa representatividade, quando a proposta traz aqui um aperfeiçoamento legislativo, um aprimoramento e que vai, inevitavelmente, volto dizer, vai trazer consequências em alguns setores. Mas é isso ou não o que a gente quer? É isso ou não o que a sociedade quer? Então, quando a gente traz essa proposta, e todas as propostas que são analisadas aqui, ela tem a tramitação acelerada ou não, ela tem aprovação ou não, grande parte delas, quando tem a adesão da sociedade. E aí a gente evita situações como nós vivemos aí nos últimos dias, citando até aqui a Serra do Curral. Esses dias eu fui entrevistado e falamos da Serra do Curral. E eu peguei e falei o seguinte, olha, todos nós, todos, sem exceção, inclusive eu, nós tínhamos instrumentos para mudar aquela realidade lá. Eu, como qualquer outro deputado, nós temos na nossa atuação parlamentar instrumentos para que nós pudéssemos mudar e esse processo nem estaria em tramitação na Secretaria de Estado e Meio Ambiente. A Prefeitura de Belo Horizonte também tinha instrumentos e tem instrumentos para que esse processo nem estivesse em análise na Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Então, esse governo e o governo passado também, que colocou aquele projeto como projeto prioritário, também tinham instrumentos. Então, é muito fácil, quando um projeto dá uma repercussão pública, aí vem aqui várias pessoas e se apoderam de uma discussão quando tem adesão da população. Mas esquece de falar que todos nós tínhamos instrumentos para que aquele processo ou aquela realidade fosse evitada. E eu falo todos nós, incluindo a mim também. Então, é necessário que a sociedade possa refletir e entender o que realmente quer. Não adianta só colocar a responsabilidade em cima de nós, parlamentares, em cima das entidades que fazem trabalhos significativos, mas que sozinhas não têm poder nenhum. Uma entidade ou uma pauta só tem adesão, só tem força se houver adesão da sociedade. E aí eu quero perguntar quantos projetos ambientais, quantos projetos que trazem aqui uma inovação, um aperfeiçoamento legislativo com o propósito de aperfeiçoar a preservação ambiental, têm adesão da sociedade? Nenhum. Agora, quando vem uma iniciativa do governo ou uma iniciativa de algum parlamentar com relação ao afrouxamento das propostas legislativas com o intuito e sempre com a justificativa de facilitar ou de tornar mais viável o trabalho de algumas categorias, o empreendimento em várias categorias, aí sim tem adesão. Tem uma adesão muito grande do agronegócio, tem uma adesão muito grande de setores ligados a vários setores produtivos. Eu não estou falando que isso é ilegítimo, não, mas aí vem adesão. Pode olhar, quando tem uma proposta aqui, existe uma mobilização muito grande. Agora, ao contrário, quando tem propostas como essa que apresentamos aqui, a adesão é pequena, porque a sociedade só sente o reflexo do dano ambiental quando ela é atingida pessoalmente. É só isso. Quando tem um reflexo na vida pessoal dela, aí ela pensa. Por isso que nós conversamos aqui e, dentro dessa proposta, é extremamente necessário nós trabalharmos a educação, a mudança da visão das pessoas em relação ao meio ambiente. Caso contrário, se nós não tivermos aí a adesão e a participação da população, a Maria Dawson falou muito bem, a Érica também falou muito bem. Nós teremos leis. A nossa parte nós estamos fazendo aqui. Agora, se nós não trabalharmos, e cada um tem um papel fundamental, não é só eu como parlamentar, eu tenho um papel importante aqui, um papel importante de apresentar, de buscar, de convencer os colegas, de usar todos os instrumentos e mecanismos que eu tenho através da comissão e através do meu mandato, para que nós possamos trabalhar e mudar essa realidade. Mas todos nós, todos vocês, cada um no seu papel, cada um na sua realidade, tem um papel importante, principalmente de mobilização da sociedade, para que a sociedade possa passar para nós qual é a realidade que a sociedade quer. senão não adianta que o Mário está lutando aqui a vida inteira, a secretaria fazendo um trabalho aqui árduo, sendo que nós, uma mera legislação, não há uma mobilização da sociedade. Então, é um ponto, não é, Rodrigo, que é importante a gente refletir. Esses dias eu estava em um bate-papo em uma sala na PUC, e teve uma pessoa que levantou e falou assim, olha, nós temos aqui baixa representatividade legislativa na defesa ambiental. E eu disse o seguinte, olha, a baixa representatividade é um reflexo do baixo interesse da sociedade nesse tema. Vamos lembrar das eleições passadas o quanto esse tema foi fator determinante para votar ou não votar no candidato A ou B. Então, é importante a sociedade participar. Tão importante quanto a implementação de todas as políticas públicas é o envolvimento de toda a sociedade. Nós estamos falando aqui de mudanças climáticas. E grande parte das ações, o Estado vai ser norteador, o Estado está fazendo a sua parte. Agora, Rodrigo, e que é um papel muito... está sendo muito bem desempenhado pelo seu trabalho, pela sua liderança, a adesão dos municípios é fundamental, e a adesão dos municípios vem com o quê? Com a vontade popular. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de convencimento. Agora, vai no município, vai dentro do município e mostrar o seguinte, olha, nós precisamos que haja alteração nesses pontos aqui, de acordo com a especificidade de cada... com as características específicas de cada cidade, a sociedade tem que mudar isso, isso e isso. Agora, se houver um envolvimento da sociedade, essas mudanças serão bem vistas pelo gestor. Então, eu digo isso porque a educação tem que ser fator fundamental, tem que ser primordial, porque, se nós não tivermos o envolvimento da sociedade, daqui a pouco nós vamos estar discutindo novamente tudo isso. Novamente tudo isso. Agora, eu já vi vários projetos ao longo da minha vida parlamentar nessa Casa Legislativa que tinha a possibilidade de aprimoramento legislativo em relação ao meio ambiente com baixíssima adesão. Agora, quando nós estamos próximos de momentos políticos, de eleições e tudo isso, aí o tema ambiental vira tema importante para alguns parlamentares, vira palco para alguns parlamentares que tiveram quatro anos para se manifestar, tiveram quatro anos para utilizar todos os instrumentos, e são muitos instrumentos que essa Casa Legislativa dá, e ninguém se manifesta. Agora, quando tem um tema, que é um tema que chamou a atenção da sociedade, eu vejo aqui vários ambientalistas, o despertar de vários ambientalistas. Então, eu acho que é necessário essa reflexão, a população também ter esse entendimento e saber que é o seguinte, nós trabalhamos em cima da legislação vigente, e o Parlamento é reflexo do interesse popular. Se existe uma sociedade interessada em um determinado tema, vocês podem ter certeza que esse tema será tema de avanço legislativo e de avanço nas políticas públicas. Então, seria uma contribuição que eu queria dar, e está muito assim, dentro da fala de todos que contribuíram nessa audiência pública, e que eu queria deixar como uma colaboração. E já passando a palavra aqui para o nosso querido professor Rodrigo Perpetuo. Muito bem. Muito bem. Muito bem, deputado. Acho que o que eu tenho a dizer aqui é muito em linha com o que foi discutido durante essa audiência pública, com o espírito norteador desse projeto de lei que coloca o Estado na posição que você e a secretária Marília muito bem qualificaram. Estado indutor. Indutor de quê? Indutor de políticas de proteção à natureza, mas principalmente à vida, e de indução para um outro posicionamento no que diz respeito à atividade econômica. Esse projeto de lei, ele coloca o Estado na direção da economia do século XXI. O nosso Estado, e eu sou mineiro, eu posso falar com propriedade, o nosso Estado é o único Estado da Federação Brasileira que tem por designação uma profissão. Nós todos somos mineiros. E nós temos a tarefa agora de preservar a nossa história, a nossa memória, fomentar a atividade econômica, inclusive a da de mineração com o maior nível de correção ambiental possível, mas, além disso, trazer para o Estado uma outra perspectiva econômica, que é a economia do século XXI, extremamente afinada com os princípios do baixo carbono, da circularidade e da dinâmica de distribuição de renda, portanto, da dinâmica da igualdade social. Por outro lado, a mensagem para o cidadão e a cidadã que nos acompanha na linha também do que o deputado traz. O que cada um pode fazer enquanto comportamento individual? Mudar hábitos alimentares, segunda-feira sem carne, reduzir o consumo de proteína animal. Isso precisa ser dito. Nós não vamos enfrentar a crise climática se nós não reduzirmos o consumo de carne, especialmente a bovina. Água, reduzir o tempo do banho, reduzir, não lavar a calçada em hipótese alguma com a água, especialmente a água tratada. Resíduo, prestar atenção no descarte do resíduo em todos os níveis. E consumo, o que eu vou comprar? De onde vem a matéria-prima daquilo que eu estou comprando? Tudo isso são mudanças de hábito que cada um de nós pode implementar no seu dia a dia. E nós do ICLEI, para finalizar, eu estou no ICLEI, esse mês eu completei, Marília, seis anos de ICLEI. Para um sujeito que é perpétuo parece pouco, mas é uma caminhada longa. A minha preocupação lá no ICLEI sempre vai em duas direções, preservar a tarefa do ICLEI de sensibilização e estímulo ao compromisso com a agenda de desenvolvimento sustentável, especialmente a agenda climática, e trazer o ICLEI para a ponta. Então, hoje nós temos um programa de inovação pela sustentabilidade, um programa de aceleração de unidades de conservação, que ajuda o gestor do parque, da unidade de conservação, da área de proteção ambiental, um programa de certificação de escolas sustentáveis que trabalham em infraestrutura e o projeto pedagógico, um programa de formação de jovens embaixadores da justiça climática, o programa de apoio técnico, que é o que nós fazemos com o governo do Estado, em implementação da conformidade climática. Portanto, o ICLEI é hoje uma instituição global que pratica exatamente a implementação dos acordos globais no território e no município. Érica, seria muito importante a gente trazer Ipatinga, junto dos municípios que são associados ao ICLEI, fazer esse trabalho lá, proteger exatamente a implementação daquilo que prevê o plano diretor, e a gente quer fazer isso em todos os municípios de Minas Gerais, porque é isso que fortalece o movimento, que vai dar rastro, lastro e possibilidade de implementação e aprovação desse projeto de lei, e nós seguiremos trabalhando para a sua aprovação aqui na Assembleia do Estado de Minas Gerais, enquanto referência que norteará o processo de desenvolvimento sustentável desse Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelas suas manifestações. O tempo da Assembleia está finalizando, porque nós temos um tempo regimental. Eu queria passar a palavra agora para as considerações finais. Quero pedir desculpas à Maria Amélia, ao Renato, que não tiveram a Dauce. Nas próximas audiências eu vou dar a oportunidade para que todos possam ter o tempo de manifestação, mas nós teremos um outro evento aqui. Eu quero passar a palavra para finalização aqui ao nosso querido Mário Mantovani aqui para as suas considerações finais. Bom, a primeira parte aqui é agradecer pela honra de saber que eu devo ser um cidadão mineiro, e foi realmente uma grande emoção receber essa notícia. Eu acho que até me perdi nas palavras, porque realmente é uma história de vida com Minas Gerais que é muito interessante nessa luta de meio ambiente. e depois dizer, reformar, reafirmar aquela coisa de que é um grande aprendizado. Como disse o Rodrigo, são muito poucos estados que fizeram isso nas Assembleias. O meu papel de coordenador da Frente Parlamentar como sociedade civil é trazer toda a sociedade civil para, junto aos parlamentares, fazer essas políticas para os estados. Nós já fizemos um bom trabalho com Brasília, mas precisávamos fazer isso com os estados. E aí, Doraldino, uma coisa que é importante. Quando nós fazemos isso, fazer política é fundamental. As pessoas falam, o político faz isso, coloca todo mundo no mesmo caminho. Você lembrou muito bem agora nas suas palavras finais. Se a sociedade não se apropriar desses espaços políticos, nós não vamos ter política de interesse de todo mundo. Vai ser só dos grupos que se mobilizam. E você tem toda razão. Quando nós trabalhamos, é diferente de você estar como eu, várias pessoas que se ligam com o movimento ambiental, nós não estamos falando de interesse de grupo, aumentar ICMS, como normalmente as pressões, os lobbies que existem, que são naturais. Quando nós falamos de água, biodiversidade, clima, são temas comuns, de direito difuso. Então, às vezes, é difícil entender isso. As pessoas só incendem quando tem impacto, como nós vimos agora, uma denúncia como essa em uma cidade que vai impactar a vida de todo mundo. Então, nós temos que trazer as pessoas a fazerem política. Às vezes, é difícil, nós temos que superar muitas dificuldades, mas, se não vir e não estiver presente, nós não mudamos. Então, nessa eleição, nós estamos levando plataforma ambiental para os candidatos, deputados, candidatos até ao Executivo, para que nós tenhamos norte. e eu nunca vi, por exemplo, temas ambientais tão presentes como nessa campanha eleitoral. Nós vimos aí nos debates agora o tema de Amazônia, tomando força na própria mídia. Então, esses temas vão, com o tempo, realmente estando mais presentes. Mas o lugar de fazer política é numa Assembleia, é no Congresso Nacional, é numa Câmara de Vereadores, e nós vamos ter que mudar isso com a participação. Eu agradeço esse espaço, esse aprendizado que é estar aqui junto, e nós vamos estar levando esse trabalho para frente com todas as assembleias, criando as frentes parlamentares, e você pode ter certeza, nós vamos estar aqui, no próximo mandato, com uma frente parlamentar ambientalista forte, participativa, inclusiva, onde a sociedade vai, sim, fazer política pública junto com os parlamentares. É isso. Obrigado, Regi. Gente, eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui, a todos os convidados, a toda a plateia daqui, nosso querido César, da Secretaria de Meio Ambiente, a Renata, muito obrigado pelo comparecimento, a todos que nos acompanham remotamente. nós tivemos uma audiência aí muito proveitosa, temos vários desafios, eu venho falando aqui, o fortalecimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente deve ser uma meta, uma meta aqui, buscada por todos nós parlamentares, eu tenho falado isso com o governador Romeu Zema, que já olhou com bons olhos, e com os secretários, para que o meio ambiente possa ficar dentro do meio ambiente, os recursos arrecadados através da secretaria. A secretaria precisa de um fortalecimento, precisa de, além de todas as pautas que são importantes para o desenvolvimento econômico de minas, licenciamento, ela precisa ter estrutura para ampliar de forma significativa todas as suas ações em prol do meio ambiente. Isso se faz com valorização dos servidores e com o fortalecimento e com a disponibilidade de recursos para a secretaria. Volto a dizer, essa deve ser uma luta de todos nós para que os recursos provenientes da atividade e da atuação da secretaria de meio ambiente fiquem dentro da secretaria de meio ambiente. Essa luta tem que ser de todos nós, tem que ser de todos os parlamentares e de toda a sociedade. Fortalecimento dos servidores de meio ambiente como atores principais na busca dessa, na conquista desse meio ambiente, desse ambiente que todos nós almejamos. Eu vejo aqui muitas vezes categorias que representam um número significativo de servidores se mobilizarem, mas, e eu sempre falo, bem, grande parte dos recursos que são arrecadados para que todos os servidores de Minas tenham seus salários em dia vem da secretaria do meio ambiente. Não só da sua atividade de licenciamento, das taxas arrecadadas, das autuações e de todos os processos, mas também na autorização de funcionamento de grandes empreendimentos e dos pequenos empreendimentos que geram recurso para coxear a máquina pública. Então, são servidores que merecem ser reconhecidos. Então, essa luta, Marília, essa comissão, eu, enquanto parlamentar, estarei aqui para encampar essa luta e convencer as outras colegas para que essa possa ser uma das lutas principais de nós aqui, deputados e parlamentares, que têm na causa ambiental uma das suas plataformas. Deve ser uma busca da sociedade. E eu quero dizer que fiquei muito feliz de, ao conversar com membros do governo, membros que têm aí o poder de decisão, ter uma sinalização positiva para que a secretaria possa ficar com uma parte muito maior do que ela fica hoje em relação à arrecadação que ela representa. Nós sabemos a dificuldade que o governador assumiu esse Estado, dificuldade de pagamento de funcionários, dificuldade de repasse para os municípios, mas o governador fez um trabalho que deu tranquilidade a todos os servidores que recebem os seus salários em dia. hoje as prefeituras estão com as suas contas em dia. Eu acho que está na hora de nós olharmos agora para o meio ambiente, está na hora de nós olharmos para os servidores e fortalecer essa importante secretaria no Estado de Minas Gerais para que ela seja, mais ainda, exemplo para outros Estados. cumprida a fidelidade da audiência pública, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, encerra a audiência pública e convoca todos os membros para a próxima reunião. Bom dia a todos. Boa tarde.